Agora pode, começando agora, obrigado desde já pela sua companhia, a gente vai ter um episódio sensacional hoje com uma pessoa que você não vai acreditar, a gente vai saber cada coisa aqui, coisa que vocês não vão nem imaginar sobre Big Brother Brasil, a fazenda, projetos e tal, vai ser bom demais, e já desde esse momento, além de agradecer a sua audiência, a gente vai passando para você aí o modo como você interage com o Agora Pode nas redes sociais, Instagram, por exemplo, é no arroba podeagorapode, você pode seguir lá, tem um monte de coisa acontecendo, não sei o que, não sei o que, você pode também ir no TikTok, é podeagorapode, e também no Facebook, podeagorapode. Do meu lado, ele, Guga de Castro, como é que vai, amigo? Cara, estou bem demais, né, agora, na sua presença, semanal, diária, que a gente se vê todo dia, né, na verdade, o pessoal é o que não sabe, e mais feliz de estar recebendo essa pessoa, é verdade, é verdade, é verdade, em breve sairemos quem é, e deixa eu contar uma coisa para você, da nossa baixíssima audiência, talvez não esteja sabendo, isso, depois, depois? Não, depois desse episódio vai bombar, porque quando ela começar a compartilhar, cumpade, pode se preparar aí, mas nós entraremos no mês de março, com mais episódios semanais, hein, é um spoiler que a gente está dando, então você se ligue, tá, obrigado aí desde já pela sua companhia, vamos então, Gustavo, olha o episódio de hoje, amigão, quem é a nossa convidada? Olha, Alexandre Lima, deixa eu pegar aqui meu textinho. Sim, profissional. Sou profissional, essa moça aqui é sucesso, viu? Total. Sucesso. Graças a George Orwell e John DeMoe e o seu próprio esforço, hoje ela sorri mais fácil, não é verdade? Olha aí. Mas já chorou um bocado, né? Já chorou. E viralizou por isso, ex-BBB, ex-Fazenda, mas antes disso, passou uns perrengues na gringa, verdade? Perrengue chique, né? Tomou um tremendo de um cano, verdade? Canaço. E ainda ficou devendo um ex-cunhado, verdade? Tudo verídico. Se formou no curso de design de moda na Universidade de Fortaleza, né, aqui em Fortaleza. Influenciada, talvez, pela mãe, uma conhecidíssima maquiadora da cidade, verdade? Uhum. Né? Moça de opiniões fortes, causou no BBB, na Fazenda, na Farofa da D.K. E hoje vai causar aqui no Agora Pode, palmas para a Kerline, cara. Que apresentação, hein? Você viu aí? Foi muito bem ensaiado. Você acredita em vida fora da Terra? Acredito. Acredita? Eu respondo assim, porque eu acredito. É verdade. Mas você teve alguma experiência, assim, já na vida? Porque esse aqui é doido de um negócio de ufologia, né? Vai começar a mentir hoje aqui. Ai, meu Deus. Mas eu vou gostar, viu? Eu vou gostar nesse assunto. Eu vou contar um caso pra você hoje, pra vocês hoje. Um caso que eu escolhi aqui especialmente pra você. Um caso que inclui, né? Que envolve abdução, procedimentos médicos e sexo com uma alien. Que isso? Vamos começar a mentir uma hora dessa. É o caso Antônio Vilas Boas, viu? É o caso clássico da ufologia brasileira. Como é que eu não ouvi falar desse caso? Não, é que... Rapaz, a gente... É um caso maravilhoso. Temos fotos dele. Ah, é? Não tem foto da ET, mas tem foto dele. Tem até um audiozinho, enfim. Certo. Vocês vão gostar. A gente tava conversando aqui, antes de começar o episódio, a Kerline é filha de mãe natural de Quixadá. Mãe de... Quixadá, no estado do Ceará, é conhecido por diversas aparições de discos voadores, que o pessoal chama de aparelho lá, né? Ah, um aparelho, não sei o quê. É... E casos assim que a gente ouve já desde muito tempo acontecidos em Quixadá, né? Exatamente. Sua mãe viu alguma coisa? Olha. Olha aí, já tá... Não, 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 não. Dei spoiler, não. Dei spoiler, não. Dei spoiler, não. A primeira pergunta, então, que eu faço pra você, Kerline, o que você quer tomar na nossa edição, no seu episódio? A gente tem aqui um cardápio, ó, que você vai poder escolher. Gente, mas que coisa chique. Rapaz, aqui o centro de custo é forte. Ó, tem vinho. O centro de custo aqui tá... O negócio aqui tá... Os almoços aqui. É tudo no centro 406. Vinho branco. Qual que é? Qual que é, pro poder? No centro 406. No centro 406. No centro 406. É só chegar aqui. Ó, tem vinho branco, tem vinho tinto, tem água. E o bom aqui é o bom, né? O bom. É o bom, é. O vinho bom, vinho tinto bom. É bom, né? Tudo bom. A gente já tomou, é bom. Sabe o que eu vou querer? Um espressozinho. Ah, um espresso. Ótima pedida. Eu vou também, se tiver um espresso aí pra gente, eu vou acompanhando a convidada. Foi muito chique. Ainda bem que você trouxe, né? Ele tava pensando nisso. Kerline, quero logo te dizer de cara, o melhor Big Brother que teve até hoje foi o teu. O 21. Total. Gente, não falou mais. Não, mas eu não. Logo que eu saí, logo na primeira semana. Não, não, não. Mas tanto foi o melhor. Não podia ser outro não, gente. Mas eu acho que foi tão bom que você foi a primeira pessoa que conseguiu ter o recall só com uma semana de programa, cara. Porque você é lembrada pelo BBB, obviamente pela Fazenda, mas pelo BBB também. E eu acho que esse lance de você ser lembrada pelo Big Brother foi uma edição porrada. Não, e eu li também pra fazer aqui a pesquisa, que é que a gente pesquisa, né? Ah, é? Não só aquilo não. Não, não, a gente pesquisa. Que você seria uma participante que renderia muito e que você foi muito importante na dinâmica, porque apesar de você ter ficado uma semana só, você naquela discussão lá com o Lucas, né? Lucas. Sim. Com o Lucas, você revelou muita coisa. Você revelou, claro, mas dele, né? E também ajudou ao próprio programa, né? Ah, você tá dizendo que a moça queimou o rapaz, foi? Não, que isso. Você acha, obviamente, você acha que você saiu cedo demais, né? Mas você acha que por que, assim, que você... Cara, na verdade, assim, foi uma falta de sorte muito grande que eu tive. Eu caí no paredão errado, assim como eu caí na roça errada. Eu caí na roça com um adversário que foi a campeã. Sim. Não é bom não, né? Então, eu acho que não foi ali a roça certa. E no BBB, né, o paredão eu tava com duas pessoas mais favoritas, né? Uma do camarote, que era o Rodolfo, que tem uma legião de fãs. A primeira semana o cara não vai sair, né? Os fãs vão estar ali a todo vapor. A galera vai blindar. Óbvio. Aceitados, né? O time todo do sertanejo, né? Em peso, vai blindar ele. E a outra era a Sara Andrade, né? A espiã que já tinha conquistado aí muita gente. Logo de cara também. Faltando, na verdade, minto, faltando dois dias pra minha eliminação. Ela virou a chave, né, do jogo. E aí acabou que eu fui eliminada. Mas eu concordo, viu, na parte que você fala que se eu continuasse lá eu renderia um bocadinho. Mas foram comentários que eu li do... Porque o melhor são os comentários, né? Eu vi os comentários ali e ela... Muita gente falou isso. Foi unísono. Mas Chico Barney, fora essa questão... Não fala do Chico, não, viu, que eu amo o Chico. Não, ó. Até parece que... Fora essa questão de realmente ter sido falta de sorte, né? Porque se você tem uma divisão clara ali quando começa o jogo, que é pipoca e camarote, né? É covardia. Você pega um camarote, ah, vou para o paredão com pipoca. O que é que vai sair, filhão? Mas a dinâmica é... Não, eu entendo que a dinâmica é essa. O jogo é esse, né? Mas é uma falta de sorte mesmo. Porque se ela consegue sobreviver a primeira semana, aí eu acho que entra na... Não vou dizer que vai entrar numa fase na segunda semana de Big Brother. Mas você já... O espectador já começa a ter também uma visão mais clara, né? De quem são as pessoas, quem pode ali ser bacana para o jogo ou não, né? Não, e eles já entram com uma base de fãs muito grande. Você tinha quantos fãs? Você tinha quantos... Seguidores? Quando eu entrei no... Você era digital influencer, né? É, eu era influencer, né? Aqui, trabalhava com isso. Até contei que, em período de pandemia, era eu que estava ralando dentro de casa. O que você fez na pandemia? Cara, meu pai ficou... Meu padrasto, né? Morava eu, minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto ficou desempregado, porque era professor de escola... Técnico. É, técnico. Então, assim, não tinha aula, né? Praticamente. E a minha mãe trabalhava com eventos, né? Como é maquiadora, cabuleireira, trabalhava mais fora de casa, com eventos de moda, com eventos, enfim, sociais, né? E não tinha, né? Não tinha pandemia. E aí, eu falei, gente, agora eu vou ter que me virar nos 30. Arrumei uma parede lá de casa, botei uma poltroninha bonitinha, um tapetezinho, um espelho. Comecei a mandar para as marcas. Ó, gente, eu vou começar a fazer meus stories aqui, provador dentro de casa. É o seguinte, funciona assim, você manda as peças lá para casa e eu faço aqui. Te mando o conteúdo pronto, não preciso nem ir na loja, você vende aí no seu online do jeito que você quiser. Aí pronto, foi dando certo. Cara, que massa. Fui fazendo dinheiro. A gente se sustentou na pandemia desse jeito. Desse jeito. Mas você já tinha quantos seguidores quando você começou a fazer? Eu tinha 50 mil. 50 mil. Você já era uma digital influência. 50 mil já era uma... Relativamente bem conhecida na cidade. É, 50 mil eu considero um bom número de seguidores. Eu digo que dá para ganhar dinheiro, sabe? Não precisa ter milhões de seguidores. Se você souber fazer isso, se você for profissional, né? Souber. Ô, Gustavo, se ela marca nós, hein? Pelo menos 10 mil aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu não posso escapar disso aqui, não. Ai, meu Deus. Que cano foi esse nos Estados Unidos? Ah, e foi nos Estados Unidos o cano? Foi nos Estados Unidos. Eu estou sabendo, eu sou um repórter investigativo, rapaz. E olha que loucura, foi a primeira vez, não, foi a minha segunda vez nos Estados Unidos. Eu já levei logo esse calote. O que foi que aconteceu? Eu estava num período, isso eu tinha 30 mil seguidores mais ou menos, eu estava num período de trabalho muito bom aqui, fechando com marcas super bacanas que influenciadoras de, sei lá, 500 mil seguidores aqui não conseguiam fechar. Então o nicho sempre foi moda, né? Sempre, sempre foi moda e lifestyle, né? Tá. E fazia, sempre fiz muito esporte, surf, enfim. Então eu sempre fui muito conectada com a natureza e moda. E aí tive a proeza de conseguir fechar com a Adidas. A Adidas lançou a primeira. Exato. Quando ela inaugurou. Não me diga que foi a Adidas que lhe deu um cano, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Pô, que isso já é. Já ia ligar pro Dr. Campos aqui. Eu devo demais a eles, inclusive. Mas vamos lá. Eles inauguraram uma loja aqui em Fortaleza e convidaram algumas influenciadoras, influenciadoras bem maiores do que eu na época. E eu fui a influenciadora que mais vendi os looks, né? Que eu apresentei. E aí eles resolveram fechar só comigo. E eu me senti, né? Eu falei, caramba, que bom. Eu estou fazendo um trabalho massa. E aí as meninas começaram a vir me procurar, né? Pra perguntar, mas quer, como é que tu fecha? Como é que é isso? Eu não consigo fechar, tu consegue fechar? Tem menos seguidores? Me explica como é que é isso. Eu falei, cara, eu vou é fazer um negócio. Eu vou é fazer um processo, entendeu? E vou pegar essas meninas e ensinar. Pra sistematizar e ensinar. Fazer um agenciamento, né? Exatamente. Eu vou montar uma agência de digitais influencers. Isso era qual ano? Isso era em 2017. Tá. Caramba, tu era uma menina, então. 2017, não. Era uma... O que é, né? Uma garotinha. E aí? Ainda é mais de 2017, era mais, né? Sim, com certeza. Eu tenho 30, eu tenho 30. Então eu tinha o quê? Tinha 20, 25, 26. Ó, não parece que você tem 30. Não, na boa, sim. Tenho 30 anos. Eu ficaria no máximo ali até 25. Eu tenho 60, não parece. Mas eu tenho 60. Vai falar assim, e aí? E aí, eu falei, cara, eu vou montar uma agência de influenciadores e vou ver como é que eu faço essa gestão. Vou pegar aqui meu videomaker, que é a gente que trabalha comigo. Vou pegar meu fotógrafo. Na época, eu tinha um namorado que entendia muito de gestão, de planilhas de Excel e não sei o que eu falava. Importante ter alguém. Tem, tem que ter, né? Que não seja de humanas. E aí... Exato. Exato. E aí, na época, tinha um evento em Los Angeles, nos Estados Unidos, chamado Coachella. Um festival, né? Um festival. Que é o maior festival de música, de moda, enfim. E todas as influenciadoras iam pra lá, né? E as maiores agências do Brasil de influenciadores fechavam as casas com patrocinadores. Então, eram marcas patrocinadas que pagavam, né? Essas influenciadoras e tudo mais pra fazer mídia, né? Produzir conteúdo, produzir mídia. Falei, cara, quer saber? Eu vou nessa. Eu vou fazer o lançamento da minha agência numa casa patrocinada lá no Coachella, lá em Los Angeles. Rapaz, essa menina. Bicha ousada, viu? No Coachella. Sem um real no bolso. Ué? Sem você. Eu não tinha aonde... Não tinha. O que eu trabalhava, o que eu conquistava era pra pagar as contas, entendeu? Não sobrava. Não sobrava. Não sobrava mesmo. E aí eu falei, como eu consigo pra mim, eu vou conseguir pra esse negócio. Em dois meses eu levantei a grana com os patrocinadores, fechei a casa. A casa lá no... Alugou uma casa lá. Aluguei uma mega casa, coisa mais linda do mundo, e convidei cinco influenciadoras do Brasil todo. Uma do Rio, outra de Maceió, outra de São Paulo, e duas daqui. E aí fomos. E grandes, tá? Influenciadoras grandes. Um milhão. Galera, já um milhão pra cima. Eu não sei como foi que elas acreditaram em mim. Eu não sei. Mas você falou com a galera do Coachella, ó, tô indo aí, I'm going. Eu tive uma cara de pau louca. Eu tive uma cara de pau... Assim, olha, é o seguinte, eu tô fazendo um lançamento da minha agência, e você teria interesse de ir pro Coachella? Tudo pago. Você só teria que fazer os posts, né? Dos nossos patrocinadores. Topo na hora, não sei o que é. Então, assim, eu tive um pezinho de sorte também, né? Pelo menos nessa parte. Daí comprei todos os ingressos, né? Que são os tickets dos três dias, né? São três dias de festival. Porque o que é que elas queriam? Ir para o festival. Tirar foto naquela roda gigante. Aí tu levou quantas? Tu levou quantas pra você falar? Cinco. Cinco, né? Cinco. Aí fora a equipe, né? Que tinha a fotógrafa, e o meu ex também foi para dar uma segurada ali, uma gestão ali na casa. Então, mas foram cinco ingressos que eu comprei. Não, seis ingressos que eu comprei. Tá. E aí, quando eu fui sacar os tickets no dia para a gente ir, as meninas já todas prontas, a empresa era fantasma. Não existia. Ah, mano. Nossa, é. Não existia. Todo mundo lá. Ou seja, o site que hospeda, né? Mas eles hackearam o site do Coachella? Não, não. Não era o site, porque não tem um site do Coachella. Era tipo um ticket for fan lá. Isso, exato. É um site hospedeiro de tiqueterias, né? Que se chama tiqueterias, isso. Então, se você tem um evento, você paga para eles e você vende seus ingressos. Ou seja, eles venderam mais de mil ingressos falsos. Puts, cara. Em todo mundo. E assim, eu tentei colocar advogado e tudo mais, mas é um negócio perdido. Não tinha como. Eram quantos ingressos no total? E aí, no final das contas, eu comprei um ingresso, eu comprei por 500 dólares, né? Multipliquei por seis. Só que aí eu tive que comprar tudo de novo. Só que eu tive que comprar na hora. Então, foi 2.500 dólares cada ingresso. Peraí, eu vou fazer a conta. Peraí, eram quantas pessoas lá? Seis. 2.500 dólares um dia, né? Não, um ingresso. Um ingresso. Aí, bota o dólar a 4,60 mais ou menos que era. Peraí, 2.500 vezes 4,60. 15 mil dólares. 11.500 dólares. Não, 11.500. Já fiz, já, mas 15 mil dólares. Aí, multiplica por 4,5, 4,60, que era mais ou menos. Bom, foi o que eu fiz, ó. Uns 20, mais de 20 mil reais. 2.500 dólares a 4,60, 11.500. Deu 11.500. Ah, quase 50 mil. Mais de 50. É, dá muito mais. Tu é doido. Aí, tu fez o quê? E aí, eu fui e comecei a chorar. Rapaz, eu faria a mesma coisa? Aí, eu não... Aí, fez correto, fez certo. Não, eu não vou mentir pra vocês. A primeira coisa que eu fiz foi chorar. Quando a minha... Foi a minha fotógrafa e o meu ex que foram lá destacar, que eles me ligaram, olha. Deu um B.O., deu B.O. e tudo mais. Mas eu falei, e agora, né? Eu comecei a chorar e eu liguei pra minha mãe. Ah, mentira. Não liguei pra minha mãe, não. Primeira pessoa que eu liguei... Um agiota? A primeira pessoa que eu liguei foi pra um agiota, que foi meu cunhado. Na verdade, ele não é agiota, não, gente. É mentira, ele não é agiota. Ele é médico e era a pessoa que mais acreditava em mim. A pessoa que mais acreditava no meu projeto. Eu falei, cara, eu vou ligar pra única pessoa que eu conheço que tem dinheiro. Meu cunhado. Cunhado. E ele vai me emprestar, eu acho. E cunhado é bicho besta, viu? E ele emprestou. Ele falou assim, rapaz, tu já tá aí. Se tu não levar essas meninas pra dentro desse festival, tu vai se lascar nessa internet. É, ia mesmo. Tu faz o seguinte, eu vou te emprestar e tu... Assim que tu conseguir de volta, aí tu me paga. Mas aí, óbvio que eu falei, não, tudo bem, bota juros aí em cima. Não, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Até hoje. Até doido, mano. Até hoje ele supera essa mentira. Brincadeira. E aí deu certo. Aí deu certo, deu tudo certo. Só que quando fomos e tudo mais, quando eu voltei, tava com um mental altamente destruído, com uma grana devendo, não consegui me reerguer e voltei a praticamente a destaca zero. Foi quando começou as inscrições do BBB, eu falei... Você tentou um Big Brother antes desse que você entrou, não? Sim. Você quase chegou na... Eu fui até a cadeira elétrica, que é o que a gente chama, né, da reunião ali com o Boninho, frente a frente. Ah, é? Tem essa etapa aí. O nome é cadeira elétrica. A gente fica sentada na cadeira e eles colocam uns eletrodos na gente e a gente fica brincando. Pô, eu tava acreditando. Eu já tava aqui, já... Não, é uma cadeira, literalmente, você senta na cadeira e é um formato de U e são todos os diretores e os coordenadores de produção, né? Eles vêm aqui ou você vai? Não, aí a gente tem que ir lá no Rio, no hotel, tudo. Aí eles pagam. Aí eles pagam. Eles pagam. Porque se fosse pra eu pagar, eu não tinha nem dinheiro pra passagem. Ainda bem que eles bancam tudo, assim, né? Teu cunhado tá vivo ainda? Ele tá, ele tá. Ele tá torcendo muito por mim, inclusive. Beijo, Nil. Obrigada por tudo. Decora esse nome, Nil. E aí você rodou nessa ou você... E aí rodei, né? Não fui chamada. Mas aí, pô, mas é interessante saber isso aí, ó, cara. Porque às vezes a galera se inscreve e diz, ah, como é que é o processo de seleção de um Big Brother, né? Beleza, você se inscreveu através do vídeo, fez teu vídeo, mandou. E aí você pode não receber nenhuma comunicação ou a pessoa já recebe uma comunicação? Ó, obrigado por ter participado, deixa pra próxima. O trabalho mental começa aí, meu amigo. Porque eles não falam nada. Ah, não tem resposta, né? Eles te deixam loucos durante seis meses. Durante sete, né? Na verdade. Porque começam as inscrições... Mentira, que durante sete. Durante quase um ano, vem dizer. Sei lá, oito, nove meses. Porque as inscrições começam ali quando terminam, mais ou menos, em março. Foi. Em março começam as inscrições. E aí você fica louco até dezembro, entendeu? Sem saber se você vai entrar ou não. Caramba. E aí você continua trabalhando nesse meio tempo aí? Não, óbvio. Eu continuei dando gás. Só que aí tem um porém, né? Óbvio, né? Chega mais ou menos metade do ano. Se você não recebe nenhum feedback deles, você já sabe que você tá fora. Porque eles não te ligam assim, ó. Oi, tudo bem? Muito obrigada, viu? Eu fui pela sua inscrição, mas você não foi selecionado. Não. Tá, não tem essa, né? Não tem essa. Aí o ponto de contato é o quê? É e-mail? Aí é e-mail, e depois passa a ser WhatsApp, e depois passa a ser ligações. Ligações. Aí quando eu via 021, gente... Ah, começa a arrastremer, né? Você é doido? Mãe, mãe. Atende, atende, atende. Boa noite, senhora. Aqui é da Renner. Aconteceu. Eu recebo direto 021, 011. Não é bom atender. Não é o Boninho. Já sabendo disso, eu falei, agora eu vou atender todas essas ligações. Seja aquele 0300, não sei o que, que liga demais, né? Também eu atendi era tudo. Eu atendi era tudo. Atendi era com... Oi, tudo bom? Não, não é. Não. Mas tudo bem. Enfim. Então, poxa... Aí essas etapas vão passando até chegar à presencial, né? São em torno de seis etapas. Seis etapas. Seis etapas. Dentre elas, online, né? E também a presencial. Eu, na primeira, eu tive três etapas presenciais. Duas etapas. Duas etapas presenciais. Na primeira que você não entrou, né? Na primeira que eu não entrei. Vem cá. Aí na segunda que você participou, tem tipo um atalho. É, pessoal, sou eu, lembro, tá? Ou não tem isso? Começa tudo do zero, né? Zero. Porém, óbvio que no meu vídeo eu falei assim, olha, é o seguinte, ano passado eu já cheguei na cadeira elétrica, viu? Esse ano é meu, eu vou entrar. Já foi assim, né? Tipo... Aí a galera já se liga, né? Confiante. Não, e quando você entrou, deve ter sido assim uma... Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu abri aquela porta ali daquela casa que a gente entra ali naquele jardim, eu não vou sentir essa sensação nunca mais na minha vida, assim. Uma adrenalina... Eu não sei, eu fico até arrepiada aqui, porque é uma sensação muito diferente. Muito, muito. Caramba. Não sei se é uma... Meu Deus, eu consegui. Eu consegui isso. É isso, a verdade não é. Você não acredita. Eu fiquei me... Quando eu pisei naquele gramado, eu fiquei me questionando. Calma, eu tô dentro da casa mesmo? Ou eu tô fora? Ou é o quê? Quando eu ouvi, eu... Caramba, eu tô dentro da casa. É uma loucura. É louco, né? É uma loucura. Mas o pré, o pré do BBB... O pré, né? Sim. Quando você foi selecionada, aí você vai pra um hotel. Ele é complicado, né? Porque você fica totalmente ali. Cara, eu vou dizer, muita gente pede pra sair ali, viu? Sério? Muita gente. Nessa parte de ficar hospedado. Não teve um advogado de Minas que... Muita gente desiste ali naquela situação. Por quê? Inclusive, eles levam uns dois de stand-by. Pra justamente os desistentes... Uma reserva ali. É, de reserva. Cara, que doideira. Mas por que alguém desistiria? E o meu medo de eu ser o stand-by de alguém... Chegar lá e... Obrigado por ter vindo. Você foi pra onde? Você veio só pra ser a reserva de alguém, mas infelizmente eu cheguei e saí. O segundo reserva do... Você foi pro hotel... Aí fui pro... Quanto tempo você passou no hotel? Quinze dias. Quinze dias? Porque era... Foi muito tempo. Era Covid, né? Então... Ah, sim! Era exame todo dia. Exame todo dia. Aquele do nariz? Nossa, ninguém merece aquele do nariz. Não, e foi o começo da Covid, né? Foi. Ninguém sabia. Na verdade, tava em período assim, meio que de lockdown. Tava... É. Tava no extremo. Tava aquele momento esquisitão, né? Tava no extremo. Então... Ah, é? Foi verdade. Vocês foram vacinados lá dentro? Não, não. Não. Não pode. Mas sei lá. Já pensou o BBB sendo cancelado por dar vacina dentro da casa? Mas... E foi uma loucura, né? Foi uma loucura, porque... Imagina. Contato, zero. Celular, zero. TV, zero. Não podia abrir a janela. Eu não podia ver a cor do que se tava de dia, se tava de noite. Você fazia o quê? Não podia abrir o frigobar? Não, não é nada. Podia abrir o frigobar? Eu fazia... Podia, né? Não. Não tinha frigobar, não. Eles entregam o lanchinho em uma sacolinha de... Aquelas sacolinhas de papel... De lixo? Papel... Papel madeira? Sim, sim. É, papel reciclado? Aqui, ó. Que isso? Só que a gente escolhe, né? A gente tem um cardápiozinho, a gente escolhe. O que a gente quer comer? Desistiram na tua edição? Na tua edição, alguém desistiu? Teve. O Lucas. O meu... Não, no... No hotel. No hotel. Ah, sim, sim, sim. Não, porque a gente não fica sabendo, né? Ah, tá, Nini. Jamais saberemos, né? Não, não. Eles não falam. É muito sigiloso. É tudo muito... O BBB é muito sigiloso. Tudo que a gente sabe na Fazenda, a gente não sabe no BBB. Tudo que na Fazenda, a gente já sabe que vai acontecer praticamente assim. Olha, no BBB não tem isso, não tem. Eles são muito, muito sérios, sabe? Não tem muito essa parte de vazar coisas. Aí, já que tu falou em Fazenda, eu queria que você fizesse, assim, se for confortável pra você, um paralelo desse tipo de produção entre BBB e a Fazenda. Olha, as produções que rolam. Porque aqui fora, aqui fora a galera fica dizendo que não, lá no BBB o Boninho manda a pessoa fazer não sei o que. Não, mentira. Que o psicólogo fica dizendo, não, o fulano lhe traiu ali, não sei do que, não sei o que lá. Não tem isso, gente. Não tem mesmo. Eu também acredito que não tem a menor condição de ser assim, né? Não tem, não tem. Fica todo mundo rendido. A verdade é essa, né? Não, não tem, sabe? Porque o interessante pra eles é que seja um fluxo natural das coisas, entende? Porque se eles forem mandar um script pra gente, vai acabar que não vai sair do jeito que eles imaginam. Às vezes o que eles pensam que vai acontecer, que acontece o contrário, é o melhor, é o mais positivo pro programa. Eu imagino, eu imagino. Então, assim, por exemplo, ele ter acontecido tudo aquilo, né? Com a Juliette, Carol Conká, comigo e o Lucas, pra eles foi maravilhoso. É isso que eles querem, né? Foi tipo uma benção pro programa, entendeu? É a melhor coisa pra eles. Então, por que dar script, sabe? Não ia fazer. Não precisa, cara. Não precisa. Não, não precisa. Não precisa. Não é por isso que é um reality show, né? Não precisa. Eles jamais iam mandar o cara me chamar de Stalin. Eles criam situações... Eles criam situações para os confrontos. Isso. Entendeu? É mesmo... De covarde. De covarde. Eu estudei... Eu estudei... Estudou? Um pouco os reality shows. A psicologia por trás dos reality shows. E qual foi a conclusão, Fifito? Cara, é o que a gente vê na tela, entendeu? Rapaz, se tudo falam... Entendeu? É o que a gente vê na tela. Eles estimulam os conflitos. Certo. Estimulam as exacerbações através das festas. Os exageros, os romances. Entendeu? Cara, é igual aqui fora, de uma certa forma. Entendeu? Não tem nada... Uma coisa que é importante saber, porque influencia no jogo. A galera da pipoca, quando chega lá, que encontra a galera do camarote, tem muita apagação de pau, tipo assim, você nem concorda com o que a pessoa do camarote falou, mas você passa pano e tal. Tem, demais. Principalmente no começo, né? Tem muita. Principalmente, por exemplo, na minha edição, eu tinha o Projota, né? Eu sou fã ainda. Mas, assim, na época... Depois do Big Brother, você ficou mais fã ou menos fã do Projota? Não, eu continuei fã do mesmo jeito. Só que, como a gente teve uma proximidade muito grande, ficou aquele fã amigo, né? Me tornei um fã amigo. Então, admiro muito ele. A gente se encontrou, inclusive, no aniversário do Arthur Piccoli, que também era da minha edição. Assim, tá todo mundo bem, sabe? Os cancelados foram exaltados também, entendeu? Vocês têm grupinho de WhatsApp? Temos, temos. Mostra ele bem, deixa eu ver. Olha, isso aí já rendeu tanto problema. Ah, é? Só mostrar? Só mostrando. Já vazou número, já não sei o quê. É mesmo? Tirar foto do grupo nem pensar. Foi uma grande loucura. É, imagina, né? E tá todo mundo no grupo? Ou é o grupo menos aquela pessoa? Não, não tá todo mundo. Carol Conkays tá no grupo? Tá. O quê? A Carol disse agora no começo. Porque acha que a gente tem um grupo, menos uma pessoa. Vai ter um grupo com ela. A Carol disse que esse negócio de cancelamento tá por fora. Esse negócio de cancelar... O cancelado sempre vai dizer isso. É, que agora ela vive a amorosidade dela. Ela é uma nova mulher. Mas a Carol tomou... Ela plantou o terror, né? É, mas ela mesma se redimiu. E, inclusive, ela fala pra não diminuírem o que ela fez, né? Porque as pessoas têm mania de fazer isso. Elas cancelam. Elas te cancelam. Depois elas voltam e falam... Nossa, mas fulaninho tava certo, viu? Quando fez isso. Não era pra ter sido cancelado. Então, agora ela tá no momento das pessoas voltarem e dizerem assim... Não, ela não tava tão errada. Sendo que, sim, ela errou. E ela sabe que ela errou. Então, ela até fez um tweet nessa semana. Acho que foi... É, nessa semana. Dizendo pras pessoas não diminuírem o que ela fez lá, que foi grave. E que hoje ela é uma nova mulher. Com tanto tempo de internet que você tem, você acha que dá pra entender mais ou menos a dinâmica da internet? Isso que você tá falando, por exemplo. Acho que é uma conclusão que é massa, né? Ó, se você é cancelado, relaxa. Lá na frente a galera dá um cavalo de pau e te joga de novo aqui pro negócio. Ainda mais quem tem talento, tem uma carreira, né? Não, mas no seu caso que eu tô falando. No meu caso, sim. Se você for cancelado um dia... Porque, meu irmão, falta pouco. Qualquer coisa de três episódios pra você ser cancelado. Se você for... O que ela tá dizendo é, fique calmo, né? O pessoal vai te resgatar. Mas você acha que esse é um comportamento da internet? É. Quando você tá muito inserido, né? Vocês também estão nesse mundo, vocês sabem como é que funciona. Mas quando você tá bem inserido ali, que você tá por dentro, conhece... Tá no meio de pessoas que também estão inseridas, você sabe exatamente. Os passos que a outra pessoa deu foi pra fazer justamente isso, pra chegar nesse lugar. Sabe? Às vezes sai uma nota, uma notícia bombástica de alguém. Eu já sei exatamente o que foi premeditado, o que não foi premeditado. Onde é que ela vai chegar? Onde ela quer chegar? Eu já tenho uma visão muito boa disso, assim, sabe? Então, se eu quisesse usar de polêmicas a meu favor, até mesmo me autocancelar, porque hoje tá tendo muito isso, tá, gente? As pessoas estão se... Elas geram uma polêmica muito grande e elas jogam na internet com perfis, enfim, fazem perfis, publicam aquilo, pra elas serem atacadas. Só que, gente, o ataque, ele gera visibilidade. Sim. Ele gera visibilidade. Quantas pessoas que foram atacadas, que são canceladas, que ganharam seguidores ao invés de perder? Então, às vezes, a pessoa tá num limbo ali da internet, sem visibilidade alguma. Não cresce mais. Não cresce, não perde, não ganha, enfim. E elas precisam, elas têm, né, a sede de voltar a ser vistas, nem que seja pro ponto negativo, entendeu? O ponto de vista negativo da população, vamos lá dizer, né? E isso passa a ser uma estratégia, então, ser cancelado. Que onda, cara. Mas isso é ruim pra publicidade, né? Isso é ruim pra fazer... Posso te falar? Não mais. Vixi! É, minha mãe. Não mais. Mas as marcas querem se atrelar a uma figura que... Não, depende... Óbvio, né? Eu tô aqui fazendo uma generalização grande, né? Obviamente, se você for cancelado por algo, né, que, no ponto de vista de um direito humano vai, uma coisa absurda, aí, não, né? É impossível. Nenhuma marca vai querer atrelar o seu nome a uma pessoa que faz... Cometer um crime. É, cometer crimes, enfim. Óbvio que não. Mas, se são situações de polêmica... De comportamento, né? Exato. Personalidade, comportamento, atitude, ou sei lá, o que for, é bom pra marca também. Sabe? Rapaz, vamos mudar teu nome pra Calói. Pra o quê? Tu vai ser o Calói. Rapaz, olha aí, já tá aqui. Vê se tem esse arroba aí. Olha só o meu caso, por exemplo. Eu tinha tudo pra não trabalhar uma imagem que seria ruim pra uma marca. Qual é? De choro. Qual é a marca que quer trabalhar com tristeza? Tá, pode crer. Conseguem entender? Sim. Por que que eu vou associar o meu nome a um choro? A uma tristeza? Aí, o que é que eu fiz? Transformei isso em risada. Transformei isso em chacota, em meme. Em coisas positivas, entendeu? E todas as marcas queriam trabalhar comigo em cima do meme. Em cima do meme, né? Dos memes, né? Todas. Todas, assim. Todas queriam a Pob da Ké. Todas queriam... Não, mas no final... A Pob da Ké. Mas no final, o quê? A gente podia fazer aquela cara de choro no final do vídeo, sabe? Todo mundo que tirou uma casquinha daquele acontecimento. Porque seria bom para elas também, entendeu? Porque o público gosta, acha engraçado, né? Ia interagir, ia ver que era uma marca que é atual, que está ali no momento, entendeu? Que está atualizada de memes, etc. Então, para vocês verem. Tu fez do limão ao limonado. Mas como é que aquilo bateu em ti, assim? Mal. Foi mal? Mal, mal. Eu faço terapia até hoje. Inclusive, façam terapia, tá, gente? É muito bom. Recomendo. É muito bom. Recomendo. Eu fiz. Ainda tenho, né? Acompanhamento. Aquele episódio fez você entrar na terapia. Sim. Sim. Até então, não tinha. Psiquiatra e psicólogo. Mas eu não sou louca, tá? Tudo bem. Tá tudo bem, pessoal. Quando você saiu do BBB, saiu do BBB, foi lá na Maria Braga, tomou aquele café da manhã, o day after ali. Nossa. Já começaram a pintar. Mas, fazer aquilo aí. Eu vou te falar, eu ganhei muita grana naquela semana. Porque minhas visualizações, eu saí de lá com mais de um milhão e meio de views nos stories. Caramba. Você entrou com quanto, saiu com quanto? Eu entrei com 50 mil, saí, 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 saí. No dia que eu saí, 500 mil. Você é um mil por cento? Eu passei oito dias, né? Na casa. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais... Tu não é doido, tu não tava nem aqui. Mas, tu tá louco. Aí saiu de lá e já começaram a aparecer os telefonemas e não era cobrança. E não era cobrança. Era dinheiro na conta! E aí! Aí foi a virada na tua vida, né? Foi, foi a virada. Assim, na verdade... Aí pagou o cunhado. Viajou. A primeira coisa que você fez foi pagar o cunhado, né? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi pagar as contas. Foi pagar as contas. E tudo que eu queria era dar uma vida melhor pra minha família, né? Pelo menos a minha família ali próxima. Porque a minha família, né? A família toda, a minha mãe, são 15 irmãos. E todos, né? Vindos de Quixadá. Uma família humilde. Ah, sua mãe tem 15 irmãos, né? Você tem quantos? É. Eu tenho seis. Seis irmãos? Seis. Então, assim, vindo, né? Uma origem humilde. Muitos não conseguiram, né? O que minha mãe conseguiu que foi estudar. A minha mãe veio pra Fortaleza porque uma mulher prometeu pra ela estudo e, em troca, a minha mãe seria doméstica, né? Na casa dessa mulher. Então, minha mãe veio pra Fortaleza ser doméstica e estudar. Então, ela conseguiu se formar. Aí casou com o meu pai, que era o professor dela. Olha aí, que história. E aí conseguiu evoluir, né? Conseguiu organizar bem, se organizar financeiramente. Coisas que não aconteceu muito com alguns dos irmãos, a maioria dos irmãos. Então, assim, minha vontade, meu desejo até hoje, obviamente que eu não consegui abraçar todo mundo, mas é com os meus negócios que eu tô pretendendo agora que vai dar tudo certo, já tá tudo encaminhado. Não indo pros Estados Unidos já tá ótimo. Não, indo para os Estados Unidos. Não, não pode ir. E aí é abraçar a minha família, sabe? Então, assim, tudo que eu queria era isso, era pagar minhas contas. Eu não queria fama, eu queria dinheiro. Eu queria pagar minhas contas e dar uma vida melhor pra minha família. É isso. E aí começou, fazer dinheiro, fazer dinheiro. O primeiro passo, quando eu saí, foi o que é que eu tenho na mão? Nada, além de nada. Eu tenho memes, né? Eu tenho memes, rendi alguns memes lá. E só, basicamente, né? Eu tenho uma briga que eu vou ter que transformar isso em alguma situação positiva pra mim, uma confusão sem pé nem cabeça. Mas você raciocinou desse modo, assim, pós saída? Eu fui muito calculista. Eu fui muito calculista. Porque, assim, quando bate na bunda, né? Você vai ter que aprender a andar. Então, assim, eu falei, cara, agora é correr contra o tempo. Correr contra o tempo. Esse é o meu momento. Próxima semana eu já tenho outro eliminado. É, pode querer. Próxima semana já tem outro. Na outra já tem outro. Na outra já tem outro. E eu vou ser esquecida. Se eu não fizer alguma coisa. Então, eu juntei ali minha equipe, né? Que é uma equipe de freelancers, né? Eu digo minha equipe, mas não é minha. Obviamente, trabalham com outras pessoas. Eu falei, gente, vocês querem trabalhar comigo? É o seguinte, eu não tenho dinheiro. Mas depois eu prometo que eu vou pagar com vocês. Como que a gente vai produzir? Todo mundo topou. E até hoje estão comigo, assim. E você já entra com um timezinho? Porque tem sempre alguém puxando torcida e tal. Tem uma mobilização ali, né? Entra. Eu entrei sem nada, né? Eu trouxe ninguém. Só a família, né? Só a família, né? Eu entrei só com a minha mãe. Vai, filha! Não é só a família, né? Torcendo muito. Então, eu entrei sem ADM, né? Que é muito importante você ter. Assim, na verdade, é tudo, né? São os ADMs, né? Os administradores das contas. Então, é Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Não sei nem se eu posso falar aqui, mas já estou falando. Pode, pode, pode. Então, tem ADM para cada conta dessa, né? E levantar mutirão e torcida. E estar sempre alimentando com conteúdo. Gente, é muita coisa. É um time, assim, de no mínimo 20 pessoas. No mínimo. Sério? No mínimo, no mínimo. Caramba, é muita gente, né? É, cara. Eu não entendi para essas... Na verdade, eu não entendi para nada, né? Não, tudo é. Mas vem cá. Quem eram essas pessoas que você arregimentou logo e saiu? Então, algumas pessoas são remotas. Por exemplo, o meu ADM do Twitter, certo? É o mesmo desde o BBB. Eu estou com ele até hoje. Então, qualquer problema que tenha no meu Twitter, ou que eu precise postar alguma coisa no Twitter, ou que esteja acontecendo no Twitter, sei lá, estou sendo cancelada no Twitter. Graças a Deus, isso não aconteceu. Não aconteceu. Mais da maneira. Mas o Twitter, inclusive, é uma das minhas redes mais engajadas, assim, né? Eu gosto muito de falar lá. Eu sou bem twitteira, né? Digamos. Então, ele está comigo até hoje. Eu nunca vi o rosto dele, assim, pessoalmente. Sério? Nunca fez uma festinha da firma, não? Não, só conhece o Pix dele. Só o Pix. Só o Pix. O rapaz, chama o rapaz para fechar na firma. E o pior é que a gente tenta se encontrar, assim. E várias outras pessoas. Hoje eu tenho um ADM também, outra ADM, que mora no Paraná. Enfim. E ontem eu fiz call com ela de vídeo. Pela primeira vez depois da fazenda. Que ela que estava cuidando de mim na fazenda. Eu, ai, mas vamos marcar uma call, por favor, vamos marcar uma call. A gente conseguiu ontem. Então, ah, e óbvio que tem as pessoas que moram aqui e moram em São Paulo, que eu já vi, né? Que eu conheço, que são amigos, que saem comigo, que estão na minha casa direto. Entendeu? Esse aqui é um dessas pessoas. Tiago. E aí, Tiago? Tiago Ranieri. Convidaremos Tiago para o próximo episódio. Rapaz, comigo faria logo agora, assim. Ele foi, ele e minha mãe foram as primeiras pessoas que me receberam, assim, que eu saí da casa do BBB. Eu tenho esse vídeo muito emocionante. Eu caí no choro. Quando eu vi minha mãe, eu... Mãe! Aí ele do lado foi... De máscara. De máscara. Quem é? Quando ele baixa a máscara, eu... Mas tu conhece Tiago de onde? Ou há quanto tempo? Então, ainda de antes, né, Tiago? Bem antes do BBB, ele trabalha com alguns homens. Alguns influenciadores grandes daqui e empresário também, né? Edgel, Mulher do Futuro, um beijo para você. Eles trabalham juntos também. E hoje é sócio, né, da Cósmica aí, da... Ah, sim! Da Cósmica. Onde funcionou durante muitos anos o Orbita, né? O nosso querido Orbita Bá, agora é Cósmica. E aí, então, a gente se conhece bem um pouco antes do BBB por conta das produções de conteúdo, né? De ele me contratar como influenciadora para algumas marcas e tudo mais. Então, eu já sabia que ele fazia esse trabalho de assessoria, né? Então, no período do BBB, ele ia lá para casa a ponto de cozinhar para minha mãe, que minha mãe não comia. Não conseguia comer de tensão. De tensão, né? De nervosa. Ele pedia comida, só faltava botar na boca da minha mãe, porque foi muito tenso para a minha família toda. E a Fazenda? Quanto tempo foi entre BBB e Fazenda? Foi... Não, BBB foi 2021 e Fazenda foi agora, 2022, setembro. Setembro. Ou seja, um ano... Você engatou uma trabalheira aí com... Botou a quinta aqui e emplacou na Fazenda. E aí a Fazenda... E olha que eu ia entrar na Fazenda do mesmo ano do BBB. Ah, sim. Eles me convidaram e acabou que não deu certo, ainda bem que não deu certo, porque eu resolvi botar os meus outros projetos para frente. E foi bom porque a minha imagem ficou ali na especulação e para mim é muito bom. Meu nome está sendo especulado sempre para projetos, para... Enfim, infinidade de coisas, programas. É muito bom para mim. Então, ficou aí por um ano sendo pedido. A galera comentando... A galera quer ir na Fazenda, quer ir na Fazenda, quer ir na Fazenda, quer ir na Fazenda. E para trabalho, para mim, é perfeito. Para engajamento também. Então, eu mantive o engajamento muito bom. Né? E venham mantendo, segurando. Graças a Deus. Por favor, audiência, continue. Ah, querida, eu tenho que te perguntar isso. Tu tremeu achando que podia sair na primeira semana da Fazenda. Tá louco? Eu tinha certeza que eu ia sair. Meu irmão, se eu... Você ia repetir, né? Se sai na primeira semana da Fazenda, eu acho que tu ficava milionária. Eu acho que ia ser um bom negócio para ti. Então, o Tiago falou a mesma coisa. Não é não, Tiago? Ele falou, amiga, se você tivesse saído na primeira semana da Fazenda de novo... Trabalhava pouco e ia ganhar muito. Você seria a primeira eliminada icônica de todos os tempos. E aí, eu iria dar... Eu iria dar cursos de como ser o primeiro eliminado, entendeu? Porque agora não tem curso de tudo. Tem curso de tudo. Com ser o primeiro eliminado. Olha, o nosso curso, ele traz toda uma didática para você ser eliminado na primeira semana. Como fazer sucesso durante uma semana só. Que é para você não se estressar. É coisa de maluco querer passar três meses em uma casa. Passe uma semana, você vai ganhar dinheiro mesmo, gente. Ah, eu vou te falar. É o erro do... Eu já percebi que é o erro dos participantes. A primeira semana, eles terem o medo de serem o primeiro eliminado. Eliminado. Para mim, é ótimo eu continuar sendo o primeiro eliminado. Nossa, o primeiro eliminado que está indo, que está vencendo, que está conseguindo. Assim, graças a Deus por ter esse reconhecimento. Porque eu trabalho, caramba. Eu trabalho muito. Mas eu acho que tu pegou o bicho pelo rabo. Porque você pegava... Quem foi o primeiro eliminado do ano passado? Ninguém sabe. Quem foi o primeiro eliminado do ano passado? Do 22, do Big Brother do ano passado? Ninguém sabe. Quem foi? Rodrigo? Aí, eu acho. Não, foi o Luciano. Quem diabo é o Luciano? Que Luciano? Do Trem da Alegria? Aquele rapaz? Ninguém sabe, ninguém lembra, cara. E a Kerline está surfando desde a primeira semana do Big Brother. É 21 que ela surfa. Gente, mas isso é tão... Mas ela é surfista, né? É, não. Surfar na mídia, né? E no mercado, né? Não, mas eu acho que... Porque aí, Kerline, tem uma coisa. Você já tinha uma carreira antes de entrar no Big Brother, né? Tipo assim, você já tinha uma... Aí, a minha desenrolada. A minha pegou um sofá, velho, lá na casa dela, botou lá e começou a vender roupa na casa dela. Tá, mas ela tinha 50 mil, cara. Sim, meu amigo, mas ela já tinha um trabalho, já era desenrolada, já tinha ido lá com a Challenge, já era empreendedora. Sim, era. Você está chamando o Luciano de quê? De desocupado? Não, não é de Luciano, não. Não sei nem quem é isso. Beijo, Luciano, amigo. Mas é isso que eu estou falando. Ele, inclusive, produz ótimos conteúdos, tá? Não, mas eu estou falando que ela foi inteligentíssima, entendeu? Foi. Foi o que eu acabei de dizer. Ela foi inteligentíssima. E ela tem uma carreira. Ela tinha uma carreira. Não tinha? É, mas virou outro negócio. A virou ela bombou, cara. Não, no sentido de que antes ela tinha nicho. Moda, lifestyle. Agora é... Aqui, né? Aqui. Aqui. Era uma coisa mais local, né? Local. Agora, ela é um outro patamar. Total. Ela é uma celebridade, não é um nicho. Uma celebridade... Que trabalha muito, né? Ah, eu acho tão lúdico, assim, esse artista. Às vezes eu chego em algum show, assim, que eu tenho um tratamento mais, né, VIP. Não, porque é artista, não sei o que. Que artista, gente? Nossa, artista. Que artista o quê? Mas, na verdade, a gente é. Como é que você se vê? Eu acho que todos nós somos, né? Até teve aí uma grande confusão na internet, né? Desse negócio de ser artista ou não ser artista. Porque, antigamente, artista só era quem trabalhava na Globo, na TV. É quem fazia arte. E, cara, pra mim, artista é quem faz arte. É quem tá ali trabalhando, tá criando, né? Tá sempre criando, tá se renovando, revolucionando, tá inovando. Pra mim, artista é isso. E você se vê como? Se fosse pra você se colocar numa prateleira. Você acha que você é influenciadora, é celebridade, é artista? Eu me vejo hoje como empresária. Empresária? Eu sou empreendedora. Hoje eu já tô encaminhando aí os meus negócios. Eu me vejo como uma empresária. Até porque eu também já coloquei pra cima tantas marcas, sabe? Já criei produto pra marca, né? Já assinei coleção de marca. Então, eu me vejo como uma empresária e uma produtora de conteúdo também. Mas você tem vontade de atuar? Você fez curso de teatro, não fez? Cara, eu comecei... Fez aqui ou lá fora? Comecei lá em São Paulo. São Paulo. Mas, assim, o que é que acontece? Como eu tava num período muito pesado de produção de conteúdo pra empresas e não sei o quê, eu não consegui conciliar com a carga horária do curso. É muito pesado. Então, eu tiro meu chapéu pra esses atores e atrizes que conseguem ficar até hoje aí na mídia. Porque, olha, eu vou te falar, viu? É pesado. Puxado, né? São três vezes na semana, né? Aí uma é online e duas presencial. E você tem que passar o dia todo. É o dia todo dinâmica. É movimentos corporais. É decorar textos e textos. É, tipo, ter emoções ali, chorar, entendeu? Na minha audição, eu... Todo mundo foi com um texto decorado. E eu não sabia que tinha que decorar um texto. Eu criei na hora. E, tipo, eu chorei lá na hora. Eu falei... E pra mim foi um esgotamento enorme. Sabe? De eu tirar isso da minha mente, não sei o quê. E eu citei o... Na minha audição, eu citei o BBB, né? O que eu passei lá dentro. Foi, tipo, dois minutos. Aí estavam os diretores lá. Tá bom, tá bom, ok. Aí eu, pronto, não passei. Não passei. Mãe, é o seguinte, eu não passei, tá? Sofri em vão no BBB. No dia seguinte, eu recebi a notícia que eu tinha passado. Mas aí eu vi a carga horária e não dá. Viagem. E, gente, não... É impossível. Não dá pra conciliar, ganhar dinheiro. Não dá pra conciliar. Pra ser atriz, não sei o quê. Não cuidar da cachorra. Poxa, minha cachorra tá precisando de atenção. Minha cachorra tá entrando depressão. Porque eu tô viagem. Sabe, eu tô levando ela agora pra tudo que é lugar. Onde eu vou, eu até ia trazer ela pra cá hoje, mas eu falei não. Ah, podia trazer a gente. Pat Friendly. É, Pat Friendly. Pat Friendly. Tá aqui, ó. A gente recebe tudo que eu tô atipa aqui. Então, assim, é pesado, sabe? Assim, é um trabalho que eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo o que eu faço. E eu agradeço tanto a Deus, assim, que eu quis tanto isso, sabe? Eu quis tanto ter uma visibilidade de mercado, né? A nível nacional que eu tenho hoje. Que quando eu vejo, meu Deus, mas eu também tô esquecendo do meu social. Que eu sou uma pessoa. Eu tenho a minha cachorra, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai. Eu tenho irmãos, né? Eu tenho família, eu tenho amigas de tempos de escola que me dão um oi. E eu passo, sei lá, três dias no WhatsApp sem responder. Pra mim, eu acho um absurdo. Sabe? Meu Deus do céu. São pessoas que estão comigo. Ah, eu acho normal. Não responde ninguém de escola. Ah, não. Tá. Eu nem me lembro de gente disso. Não, são minhas amigas de 19 anos de amizade. Caralho, não dá, não. Caralho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta é... É, boa mesmo? Quando a Sabrina Sato saiu do BBB, né? Isso aí, ela deu uma entrevista aí, não sei aonde. Ela fez Playboy. Certo. Entendeu? Ah, na época que tinha Playboy. Naquela época que tinha Playboy e tal, não sei o quê. Hoje em dia, papocou com gosto de gás, né? Obrigada. E aí perguntaram pra ela. Ó, você fez Playboy? Mas eu fiz pela grana. Fiz porque dinheiro é liberdade, né? Dinheiro da liberdade precisava da grana, né? Aí eu lhe pergunto. Hoje não tem mais Playboy. Mas você faria alguma coisa no estilo? Hoje tem um... Tem um OnlyFans, né? Hoje tem um negócio que ganha mais do que Playboy, né? Que é o OnlyFans, o Pride, né? Mas, cara, não me vejo, sabe? Não me vejo porque... Tiago disse que veio. O Tiago veio. O Tiago tá doido pra... O Tiago é empreendedor também. E dá muito dinheiro, viu? Dá. A gente tá falando de quanto dinheiro. Eu não me lembro quanto ela ganhou. Mas ela disse, cara, foi uma grana... Porque foi interessante que ela disse assim, cara, eu... A grana, essa grana iria ajudar a minha... A família, né? Ia ajudar a família. Iria me ajudar e iria me dar poder e liberdade pra fazer o que eu quisesse fazer, entendeu? Eu disse, cara, não tem problema nenhum com nudez. Eu firmei, faria de novo e tal, não sei o quê. A capa da Playboy variava, assim, em torno de uns 250 mil a 500 mil. Acho que a mais cara era uns 500 mil, né? Então, você vê aí... Hoje... Obrigada. Ô, rapaz, eu quero também. Hoje, se você fizer um OnlyFans, você fatura isso em um mês. Que mês? Com as inscrições. Dependendo da sua audiência, obviamente. É, dependendo do que você tem de audiência. Mas eu tenho amigas, por exemplo, a Mirella, vai. Que fatura 300, 300k por mês. A Kay Alves, que tá nessa edição do Big Brother, ela já... Na verdade, ela começou antes, né? Ela já tem, ela já traciona bem lá. Eu vi numa entrevista dela que é mais de 100 mil que ela fatura. No OnlyFans? 130, 140 no OnlyFans, por mês. E são fotos, e são fotos ok. Não são... São fotos sensuais, né? O Thiago fatura 10. Fatura 10, Thiago? Rapaz. Mas você não faria. Foi convidada? Já, já. Ah, mas tem alguém convidada? As duas, as duas. Não, na verdade, eles entraram... Não, 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 não. Não OnlyFans, eu digo pra... Não, aqui, na verdade, não tem mais, né? Capa de revista. Não, não tem. Não tem mais, são só essas plataformas mesmo de... Revista? O que que é essa revista? Paparazzi também não tinha. Tinha paparazzi. Eles tão fresquinhos, né? Ah, eles são fresquinhos, né, gente? Eu esqueci que eles são assim. É porque tá começando, a gente já tá esquentando, né, Gugu? Então, assim, eu fui convidada pelo OnlyFans, me entrou em contato com a minha assessoria, e o Privacy, né, alguma coisa assim. Privacy, é, Privacy. Que a Lumena está no Privacy. A Lumena está. Tá ganhando, tá? Mas você foi convidada assim que saiu do BBB? Não, inclusive o Privacy foi recentemente, sei lá, final do ano passado, vai. Mas eles já davam uma grana, assim, de... Ou então... É, era isso que eu ia perguntar. Eles davam uma grana inicial pra você, né, meio que começar a sua conta. Como se fosse uma luva, né? Isso, exato. E aí, de lá, você mesmo monetizava. Qual é a negociação que tem? Eles ficam com um percentual que é menor, né? Tipo Uber, né? Ah, Uber fica com 30%, aí o motorista fica com 70%. É tipo uma hotmart, né? Que é um hospedeiro, né? Na verdade, ele é um hospedeiro de contas. Acho que a única plataforma, assim, que não te cobra e que você... Que a gente só ganha dinheiro em cima é o Instagram, né? Ah, o Instagram. Não cobra nada da gente, né? Pra montar uma conta. É, não cobra dinheiro, né? É... E cobra o quê? Afeto. Não cobra nada. É, não, cobra... O subscription, né? A inscrição em si, eles não debitam da gente lá aquele valorzinho todo mês, entendeu? Só que, obviamente, a gente dá através de tráfego, né? É, não, o Instagram se remunera muito bem. Motoramento, né? Tudo, né? Eu fecho com uma marca, certo? Fecho com uma marca X. E aí, nossa, meu trabalho ficou muito bom. Nossa, quer? O vídeo ficou excelente. Eu vou fazer um tráfego pago aqui nesse vídeo. Eu vou patrocinar. Então, eles injetam ali mais uns 20 mil de tráfego pago pra ficar um patrocinado direto, rodando, lá com a minha imagem. Então, tá indo todo pro Instagram, entendeu? Tá indo todo pra eles. Mas, obviamente, que eles têm um retorno... Vai, eles injetam 20 pra ter um retorno de 100. É, porque na outra ponta eles vendem muito, né? É. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que foi até o seu amigo, o nosso amigo em comum que fez... Que é o Thiago? Não, não, não. Vida, vida, sua vida, antes e depois de BBB e Fazenda. Nossa. Vida profissional, né? Vida profissional. Tá, vamos lá. Não tem nem como comparar, né? Tipo assim... Olha... Como é que eu posso... Vamos lá. Não tem nem como comparar o pré-BBB, tá? Antes do BBB não tem mesmo. Não tem... Eu não tinha visibilidade nacional. Eu nunca tinha ido num programa de TV. Eu não era amiga de nenhum artista, de nenhum famoso. Eu não conhecia ninguém dentro da Globo, da Record, do SBT. Eu era literalmente desconhecida, assim. E nem na minha cidade eu era conhecida. Tão conhecida. Tinha uma audiência. É, eu tinha uma audiência, mas, poxa, 50 mil seguidores numa cidade, né? Com milhões. Não dá. É um... É muito inichado, né? É assim. É miudinha demais. Então, não existia, né? Digamos. Para a marca nacional, não existia, eu não era ninguém. Então, eu jamais, jamais iria fechar um contrato robusto como uma Brahma, que eu já fechei, com várias outras marcas aí, né? Que eu não vou citar. Então, agora, pós-BBB e pré-Fazenda, eu acho que foi o período que eu mais... Você ganhou mais dinheiro com o BBB ou com a Fazenda? É que a Fazenda está recente, né? Eu saí agora, em novembro. Eu saí em novembro da Fazenda. Então, eu estou ainda... Estou lucrando, né? Estou lucrando. Mas sabe o que eu lucrei mais com a Fazenda? Que foi muito bom para mim, apesar do reality ter sido super pesado e... Desgastante, sabe? Passei dois meses e meio ali dentro da casa. Para mim, foi realmente, assim, humilhante, né? Como saúde mental, né? Falando a nível de saúde mental. Foi humilhante, desgastante. Mas foi muito bom de retorno de pessoas. Mais pessoas me conheceram. Eu tinha uma rede ali de pessoas que me conheciam. E agora elas passaram a me conhecer mais. E eu firmei mais ainda o meu público. E aqui... Poxa, primeira vez aconteceu agora... Semana passada, eu fui num show da Gloria Groove aqui. E foi a primeira vez que eu não consegui assistir o show. Porque só eu tirando foto. As pessoas... Ninguém deixava eu assistir o show. Isso pra mim... E nem no Big Brother tinha sido assim, né? Não. Entendi. Não, não tinha. E você gosta dessa interação? Eu... Amo. Amo, 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 amo demais, demais, demais. Você interage com os fãs no celular? Com a galera? Sim, sim. Não, ela liga pras pessoas. Pega o telefone, sai ligando pra galera. É, você por onde? Tá vendo, né? Obviamente que eu não consigo... Eu não consigo responder a tudo ali, né? Claro, mas... É direct chegando direto, né? É, imagina. Comendo de esmola? É, principalmente quando a gente sai em alguma polêmica, assim, alguma coisa. É atualização e o negócio fica só... Agora, 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 agora. Mas isso diz muito sobre o pós-fazenda, né? Caramba, eu fui... Caramba, mais pessoas souberam quem eu sou. Parabéns pelos seus posicionamentos e tal. Adorei você. Por dois meses e meio, né? Então, eu joguei... Naquela guerra, né? É, então, assim... Foi bom pra isso. Quanto que você cresceu na sua base ali de pós-fazenda? Cara, o pós-fazenda... A fazenda, ela não te dá retorno de seguidor, tá? Ah, não? Ela não te dá... Caramba, por quê? Não, é muito inexpressível pra mim o retorno, sabe? Sei lá, alguém... Em crescer a audiência, não cresceu, né? Não. É, é pouco, né? Pra dois meses e meio de exposição, né? Mas, assim, o maior que cresceu lá... Na verdade, era quase desconhecido, mas vai. O segundo cresceu 500 mil. Pouquíssimo, entendeu? Entendi. 500 mil, a gente ganha no BBB em poucos dias. Três dias. É, antes de iniciar. Ah, que doideira, né? E tem uma... Por exemplo, se tem uma diferença, assim, das marcas que te procuram pós-fazenda ou pós-BBB, existe essa... Você consegue identificar uma diferenciação, assim, de... Consigo. Consegue. Tem. Tem... O tipo de... O tipo de marca. Tem muita diferença. A minha sorte, né, entre aspas, é que eu fiz primeiro o BBB. Então, ainda sou muito conhecida como... Ai, a Kerline do BBB. É, do BBB, né? Não falam a Kerline da Fazenda. Tá, entendi. É louco, né, isso. Doideira. Porque, poxa, eu passei uma semana só em um e no outro dois meses e meio e eu não sou reconhecida pelo do último. Eu sou reconhecida pelo do maior. É, porque é Globo, né? A Globo é a Vênus patinada. É a terceira emissora do mundo. Do mundo, né? Eu ouvi um zum, zum, zum. Vê se faz sentido. Vixe, lá vem o Leão Lobo. O zum, zum, zum é o seguinte. Disseram... Agora eu não vou saber quem disse, né? Mas disseram. Na internet, na internet, qualquer um pode ter dito. Na internet pode tudo, né? Que a participação da Jade no BBB passado e a participação do Fred Desimpedidos nessa edição é meio que só um trampolim pra fazer uma coisa na grade da Globo. É meio que combinado, entendeu? Ó, passa por aqui pra você aumentar a sua visibilidade. Você já é uma pessoa conhecida da internet, mas vamos aqui passar você também pelo filtro da TV Off. Não, mas é um investimento da Rede Globo, senhor Nabrão. O que é? Não, da forma como estava escrito, era insinuando que era um combinado, entendeu? Ó, Fred Desimpedido, você faz aqui... Rapaz, que faz combinado é loja de sushi. Não, mas eu acho que faz sentido. Entendeu? Você passa por aqui e depois quando você sair você vai fazer isso aqui na grade. Você acha que faz sentido isso? Olha, fazer até faz sentido, mas eu não vejo o porquê. É como se a Globo estivesse ali... Qual é a palavra, gente? Me fugiu agora a palavra. Não, estivesse prestando conta, entendeu? Com as pessoas de tipo, olha, se justificando coisa que ela não precisa. A Globo não precisa se justificar quem é que ela bota em grade no elenco ou não, entendeu? Não precisa, realmente é desnecessário. Mas, por exemplo, a Jade foi para a novela, mas já saiu, porque não vingou. Entendeu? Não vingou. Eu acho que não tem muita conexão, assim, passar pelo BBB para poder... Fazer ela tomar um banho aqui de Globo e depois... Eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que o BBB virou uma boa plataforma de talentos. Ah, demais. Está aí, uma prova. É, mas é uma plataforma de talentos. Muita gente... É, que aí ou o mercado faz... Tira a pessoa dali do BBB e projeta ela. Sim. Ou a própria Globo, né? É. E outros canais. A Sabrina começou... A Sabrina nem pela Globo passou, né? Na verdade, a Sabrina... A Sabrina de qual reality? Foi para o rádio, né? Foi para o Pânico. Depois do Pânico foi para a Record. Da Record... Agora está na Globo. Na Sabrina, eu tenho alguns cases de sucesso que eu me inspiro, né? A Sabrina é a minha... É, a Sabrina é um case de sucesso. Para mim é... De trajetória, né? Sim, eu me inspiro totalmente nela e ela... As pessoas não sabem, mas por trás de uma apresentadora ali é só a capa dela de apresentadora, tá? Mas ela é uma grande empreendedora. É. Empresária do caramba. A Sabrina tem várias empresas. Inclusive uma de agência de influenciadores, que é a Sato. Ah, foda-se. É, ela é uma... Ela e a Karina, né? Na verdade, a Karina Sato, que é a irmã dela, é a que... É a empresária dela e a que agencia, né? Que faz a gestão de carreiras de outros influenciadores. Muita gente não sabe disso. Mas o dinheiro que ela ganha não é de apresentadora, né? Ali é só... É a capa dela de visibilidade para ela se manter na mídia, né? Mas onde ela ganha mesmo dinheiro é com as empresas. Com as empresas. Com as empresas. E você está querendo seguir esse caminho? Sim. Exatamente isso. A agência é uma coisa que está no teu radar? Sim. Para influenciadores? Eu quero voltar e eu preciso voltar porque eu estou dentro desse mercado e ainda é uma dor da maioria dos influenciadores e grandes, tá? Influenciadores amigas minhas de 10 milhões de seguidores. É mesmo? Produção de conteúdo incrível. E não fatura. E que não traciona, né? Não fatura. E o que você acha, assim? Erro da gestão das agências, entendeu? É muita coisa. É muita mutreta. É muito... Vamos se dizer assim, vai. Eu não tenho nenhuma agência hoje, tá? Eu tenho agentes. Agentes. Eu tenho assessores. Se o Thiago quiser me vender para tal marca, ele me vende e ele já tem a minha tabela de valores. Se você quiser... Poxa, eu tenho aqui uma marca de um amigo meu. Quer? Se você quiser me vender, você tira a sua comissão. Então, essas agências, elas pegam um percentual absurdo do influenciador, não faz uma gestão de carreira para ele. Não ajuda ele a sanar dores que talvez ele tenha como, sei lá, contratual, próprio de produção de conteúdo. É a gestão do conteúdo, né? Exato. Então, assim, o influenciador fica ao léu. O produtor de conteúdo fica ao léu, entendeu? Então, é como se ele fosse só um brinquedo ali para vender, sabe? Ser vendido. Uma bola. Então, eu quero sanar essa dor, sabe? Eu quero cuidar da carreira dessas pessoas. Vamos ver aqui o que você faz de melhor. É o humor? Vamos focar no humor? Vamos produzir conteúdo assim? O que você acha, entendeu? Montar mesmo um planejamento e uma gestão de carreira, que é o que falta, sabe? Nessas agências. Elas só pensam no comercial. No comercial, né? Exatamente. O ponto de atenção é comercial. Em ganhar, em faturar e não ver um futuro. E como é que você está se preparando para ser uma empreendedora? Você está estudando isso? Cara, estou. Inclusive, assim, já estou buscando alguns outros cursos. Porque o meu erro com a agência foi não entender de gestão, né? Se eu tivesse ali um conhecimento maior, eu teria talvez comprado de outro site, de um site que seja mais reconhecido, né? Porque tem um site que é reconhecido, né? Que é um site próprio do Coachella, né? Então, eu teria feito também um outro, uma outra business plan, né? Que se chama, né? Um planejamento de negócio. Um planejamento de negócio. Teria colocado ali um extrazinho, entendeu? Para qualquer problema eu ter, uma gordurinha, uma reserva, entendeu? Eu não, eu botei tudo no zero a zero. Eu não quero ganhar nada, também não quero perder nada. Sabe, tudo na afobação. Então, eu estou fazendo agora as coisas passo a passo, com calma, né? Enfim. Agora, você sabe que isso aí quem diz é sua suna. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de contar é ruim de passar. Ah, é sim. Tudo que é ruim de passar é bom para contar, entendeu? Sabe o que é ruim de passar? Calça jeans. É. Tu vira para um like. Tu está entendendo? Essas histórias que são, elas são boas de contar. É ruim de passar. É ruim de passar, mas é bom de contar, entendeu? É bom de contar. Quem te conta é o maior orgulho, né? É, mas aí o perrengue dá para o... Nossa, eu adoro contar. Eu adoro contar. Na tua cabeça, qual é o nicho hoje que é massa, assim, para quem é influenciador? Ou o que traciona bem hoje, comercialmente? Entretenimento, né? Entretenimento. De uma forma geral. Humor. Até mesmo de culinária, né? Gastronomia, nossa. Você faz muito? Eu vi que você tem uma parceira com Segunda Sabor. Eu tenho, eu tenho uns dotes culinários. E eu faço um baião de dois sensacional. Sério? Faço um bom baião de dois. Eu tenho... Como é? Vamos ver o que está com o canal da nossa cozinha. Mas as marcas que você tem trabalhado mais hoje em dia? É o quê? Gastronomia, moda, tudo? É muito... Dá de tudo, né? É muito, muito mesclado mesmo. Porque como um reality... Eu sou um reality, né? Eu sou uma reality, né? E aí a gente atinge uma gama de pessoas. Então são pessoas que gostam de humor. Eu digo que a minha ponta, né? Sempre vai para o humor. Sempre. É, legal. Sempre. Eu acho legal o humor. O humor é bacana. Porque vende. É uma coisa que atrai. O brasileiro gosta. Gosta, entendeu? Então, assim... E eu gosto de criar essa conexão dos meus seguidores, né? De quem me segue. De uma audiência que até também não me segue. Mas que vai ver esse meu conteúdo com a marca. Sabe? Porque traz felicidade. Traz alegria. E a vontade de consumir. Porque se consomem, no próximo mês ele me contrata de novo. É, cara. Você tem que dar resultado, né? Eu tenho que dar resultado. E hoje, cara, o digital é incrível, né? Porque as métricas, elas estão aí, né? O cara acessa rapidinho. Pô, essa campanha funcionou, essa não funcionou. Vamos mudar essa, vamos lá, né? Sim. Então, assim, a resposta que todo mundo tem é muito rápida, né? Então, você faz um trabalho com aquele... O cara consegue ver, né? Pô, isso aqui funciona bem, né? Não, é... É, muito rápido. Teve um... Contar até uma história aqui. Não vou também dizer o nome da marca. Mas essa história verídica foi me contada pelo dono. É uma marca de... Uma famosa marca de... 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 Daqui de Fortaleza. Na verdade, ela não é de Fortaleza. Na verdade, ela tem em todo o Brasil, certo? Já vamos matar quem é. Eu conheço a pessoa? Não. Eu conheço a marca? Conheço a marca, mas não usa, né? Porque não cabe em ti, né? Mas ela me contou que tava... Hã? Não, não. Bitware. 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 Ele estava com... Mas faz muito tempo, viu? Essa história faz... Certo. Ele estava com uma peça, um modelo de biquíni... Encalhado. Encalhado, mas muito encalhado, assim. Contratou uma digital influencer da velha guarda. Eu também não vou dizer o nome, porque eu esqueci. Cara, a peça... Esgotou. Esgotou. Não, mas o negócio assim, voou. É, mas é isso. Voou. Voou. No dia seguinte, a postagem da menina não tinha mais... Um cipó pra dar... Uma marca pra dar no... Obrigada. É impresso. Isso já... Ó, isso já... Essa história tem uns... Dezoito anos. Essa história tem um bom tempo, assim. Já tem mais de oito anos, com certeza. Então, imagina que ele, supondo aqui, fazendo um cálculo muito rápido, ele tenha gasto aí uns... Botando bem por cima. Uns vinte mil, certo? Com essa influenciadora pra ela fazer um post, alguma coisa desse biquíni. Tá? Poxa, investimento de vinte mil, muito caro, muito caro. Mas aí, quanto que ele não vendeu depois? É, exato. Entende? Aí é que tá a cabeça do grande empresário, da grande empresária, do visionário. Eu vou fazer esse investimento, mas eu vou colher ele, pelo menos, breve, assim. Não tem uma longa, não vai ser lá na frente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje você está baseada em São Paulo. Sim. Você teve que ir pra São Paulo, porque São Paulo é aqui. É, o mercado é lá. A grana tá lá e tal. Sim. Atrapalha ou ajuda a ser nordestina? Ou é irrelevante? Eu vou te falar. Obviamente, eu já tive algumas situações, né? Que, por ser nordestina, até mesmo algumas falas minhas... Diabé, é isso. Valeu, mulher. E aí, as pessoas não entendiam, né? Até mesmo dentro da fazenda. Quando eu soltei um... Que diabé é isso, mulher? Acho que foi a Babi. Muito bom. A Babi é carioca, né? A Babi olhou... O que é? O que é diabé é isso? Diabé é isso? É tipo assim... Que que é isso, entendeu? E o meu Yey, né? Que, às vezes, eu soltava lá também. E aí, as pessoas não entendiam. Que é a maioria, né? Do sudeste. Aí perguntam... O que que é esse Yey aí? Que tu soltou... É muito bom. Aí tem um Reels meu. Tem um Reels meu. Que os meus ADMs... É importante, né? A importância dos ADMs. Eles pegaram esse corte meu. Eu explicando o que que significava o Yey. Ah, tem isso aí? Não pode passar, né? Não pode não. A Reels mata um processo aqui. E aí, eu explicando assim, ó. Gente, esse Yey é tipo assim... Tô feliz. Yey! Tô triste. Yey! Me lasquei. Ganhei o fazendeiro. Yey! Ganhei o lampião. Yey! Tô na roça. Yey! Então, esse Yey significa muitas coisas. Felizes, tristes, não sei o que... Aí todo mundo lá... No final, tava todo mundo... Yey! Queima! Então, assim... Essas coisas, né? Nesse sentido, te ajudou, senhora Rodostina. Nesse sentido, ajudou, né? Muito. E também, meio que prejudica. Porque as pessoas não entendem muito bem o que que eu tô falando. Mas eu me faço sem entendível. Mas eu vou te falar que eu tive muita sorte de não ter passado por nenhuma situação assim, constrangedora, sabe? Eu não sei se é porque eu sempre tive uma comunicação muito boa. Muito boa, né? Sempre fui muito... E nunca me deixei, sabe? Ser abafada, assim. Ser... Não sei. Não sei nem a palavra. Não sei. Nunca me deixei me desmerecerem por ser nordestina. Porque eu acho que isso não é nem pra ser desmerecido, meu amor. É pra ser aplaudido. E muito, entendeu? Mas você acha que as marcas, assim, as marcas sudestinas ou sulistas, elas estão mudando a forma de pensar sobre... Até porque também o Nordeste é um grande mercado, né? O Norte e o Nordeste, né? Elas estão contratando... Foi a metade do país, né, meu irmão? O Norte e o Nordeste... Inclusive, tá acontecendo um efeito inverso, assim. Elas estão contratando agora mais nordestinos do que... Com sotaque com tudo, né? Porque é o que... É a parte do entretenimento que tem uma pegada de humor, que a gente tem uma pegada de humor que não dá. É muito nossa. Não dá pra tentar imitar, entendeu? Não dá pra tentar imitar. É só a gente que tem. Então, eles pegam, né? A gente tem conquistado cada vez mais esse espaço, assim. Inclusive... Inclusive... E eu falei num outro episódio aqui com alguém, agora não lembro com quem, mas... Com o Aroldo, né? A gente falou que a GNT tem uma lectora de chamadas agora, que é a menina, o sotaque ali é de Recife, Recife ou algum outro lugar ali. Que é o GNT, não sei o que, os programas, não sei o que. A menina é o maior sotaque, cara. Assim, sabe? Fortíssimo. E é a voz das chamadas do GNT. Então, assim, aí começa a quebrar mesmo, né? Que é o que você tá falando. Você começa a pegar o pessoal do Norte e do Nordeste pra fazer... Faz lá, porque a produção tá lá, mas é pra emplacar nacional, né? Sim. Sim. Com certeza. Não, esse efeito aí tá acontecendo demais. Você vê Juliette, Carlinhos Maia. É. Nossa, muita gente. O próprio Whindersson. Nesse BBB são seis nordestinos. É, a edição que tem mais nordestinos do Big Brother é essa que tá rolando, é essa que tá no ar. Que eu até agora acompanhei pouquíssimo. Você tá vendo? Tá acompanhando, Carlinhos? Tô, tô dando uma acompanhada. Tem que estar, né? Faz diferença pra ti, assim, em termos de... do teu trabalho, pro que tu apresenta de conteúdo, você tá repercutindo? Faz. Muito. Acompanhar é repercutir, né? Muita, muita, muita. Como é que você tá repercutindo com a tua audiência? Não, na verdade, o que eu comunico de BBB, né, de reality, é mais em stories mesmo. Tá. Né, eu faço enquetes, que é o que, né, que gera mais, né? Eu preciso saber o que é que minha audiência tá achando, né? Pra eu também tá aqui com vocês, não falar nenhuma besteira, entendeu? Sabe? Né, tá por dentro de tudo. É importante a gente tá por dentro de tudo. Você sabe que o BBB, você sabe que o... Nesse estudo que eu vi aqui... Aliás, é muito bom, vou passar pra vocês depois. Por quê? É, o BBB brasileiro é o melhor do mundo. Ele é a maior audiência e o mais rentável e o que deu mais certo. Do mundo todo? Do mundo todo. Ele ia contar... O BBB são 54 países, atualmente acho que é 30 e poucos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o último BBB foi 4 milhões a audiência, mas o The Doctor tem, por exemplo, 11 milhões. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda tá no ar? Tá rolando? É? Como é? A direção tá falando aqui? Como é? Fala aí. O público vota. É, o público... Ah, é o público que vota. Ah, aqui, o público vota. Não, em Portugal não? Em Portugal não? Não. Quem vota lá é bicho. Os cachorros... Ah, entendi. Não, o BBB deu muito certo no Brasil, cara. Deu muito certo pra Globo. Deu muito certo pra quem é ex-BBB. Você viu tanto... A Globo mesmo, né? Ela tem o quê? Acho que... Ela tem aquela menina que é repórter, né? Da... A Ana Clara, né? Tem a Vivi, tem a Amorim. Tem a Vivi, tem a Amorim. A própria Globo aproveitou, né? A Sabrina Sato foi sair, voltou, deu a volta e voltou. Grazi Massafera. É, Grazi Massafera. É verdade. Muita gente. Se transformou numa puta atriz, né? Uma atriz, assim, de fazer coisa dramática, né? A Sabrina mesmo agora voltou, né? Tá na Globoplay. E homem não em placa, né? Que é engraçado, né? O que que será, hein? O que será? Qual foi o homem de BBB que deu certo? Qual o homem que deu certo no BBB? Tudo igual o homem. Homem é complicado, né, cara? Não sei. Não é isso. Não tem ninguém que eu lembre, assim. Ah, o cara aí de BBB... Ah, é o Fernando Fernandes. Ah, o Fernando Fernandes, é. Muito bom. O apresentador do Lula de Fit. Aliás, você foi chamada pra participar do Lula de Fit, não foi? Foi. Foi. Mas por quê? Por quê? Cara, então... Vem aqui a mão, broca. Ainda bem que eu não fui, viu? Por quê? Por quê? Fala, pá! É, não foi... Foi muito bom. Foi muito bom. E aí também é bom, né? Pra não saturar muito a imagem como realidade. Não virar o Bill, né? É isso que você quer dizer. Tá bom, né? Eu já participei dos dois maiores do Brasil. É, eu também acho que tá. Já jogou a primeira e a segunda. Já, é. Já joguei a primeira. Ah, o I. Mas como é que tá a construção dessa empresa aí, esse negócio aí? Ah, é uma amiga do Sebrae? Não. Não sabia. Ela consultou o empresarial. Não, mas quem sabe a gente vai estar em breve fazendo alguma coisa pra eles, né? Ah, é. Bem lembrado. Como é que tá a construção dessa empresa aí, além de agenciamento? Cara, então... Contar aqui um pouquinho, né? De onde é que veio essa grã loucura. Desde os meus 14 anos, né? Eu trabalho com a minha mãe. Minha mãe é maquiadora e cabeleireira. Então, os meus 14 anos sempre foi nos backstages, né? De moda. A nossa direção aqui sabe. É. Então, meus 14 anos eu já ganhava ali meus 30 reais por cada maquiagem que eu fazia e modelo, né? Já empreendia daí, né? Deixava de sair nos finais de semana, que era onde a gente tinha o volume de trabalho, onde minha mãe mais ganhava dinheiro, né? Que era com os eventos. Então, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. Então, sempre foi moda e beleza, né? Claro. Moda e beleza sempre muito perto de mim. É tanto que eu abdiquei... Abdiquei não, né? Depois de quatro anos tentando medicina, que eu não consegui. Aí fui e fiz design e moda na UFC, né? Eu queria, só queria porque queria. Se fosse... Eu não tinha dinheiro, né? Pra particular, pra bancar uma medicina particular. Não, passei nas públicas e aí fui cursar o design e moda. Então, mas a beleza continuou, né? A beleza continuou me acompanhando, sempre ajudando, sempre perto da minha mãe. E aí agora, né? Eu tô com uma grande loucura da cabeça, que eu acho que vai ser a loucura boa da minha vida. Que é o quê? Que é finalmente montar uma clínica, né? Voltado pra estética, pra beleza. E também poder colocar a minha mãe dentro do meu negócio. E aí botar uma franquia aí pelo Brasil, expandir isso, né? Empoderamento feminino, né? A primeira vai ser no Conjunto Ceará. Olha, legal. Voltada pra mulheres ali, né? Da massa, né? Na região periférica mesmo, né? Que a gente diz que a periferia é periferia sim. E ali é hiperpovoado, né? Aí é uma região... Não é louco, ali é muita gente. Gente, Conjunto Ceará, onde as pessoas moram no Conjunto Ceará, elas fazem tudo no Conjunto Ceará, entendeu? Então, assim, tem uma gama. Então, mulheres que querem montar, estão ali em casa, querem ganhar o seu dinheirinho. Então, a gente vai ter cursos de estética, de beleza, exato. Aí você vai fazer mais dentro, desculpa interromper, mas dentro de que tipo de procedimento? Mais de harmonização ou vai pra... Não, a gente não vai trabalhar... Lipoaspiração. Não, nem nada invasivo. São, por exemplo, design de sobrancelha, micropigmentação, cílios. É mais uma parte beauty mesmo, de beleza, né? De embelezar, de levantar a autoestima dessa mulherada, de empoderar. E isso diminui também o índice de violência doméstica, né? Porque muitas mulheres ficam reféns dos seus digníssimos, dos seus companheiros dentro de casa, porque não pode sair pra trabalhar. Então, uma mulher dessa fazer um curso, ela, supondo, tá? Vou fazer um cálculo bem rápido aqui com vocês. Ela faz um curso desse, paga um curso de design de sobrancelhas. O que ela vai gastar em uma sobrancelha é 20. Ela vai cobrar 300 pra fazer uma micropigmentação, né, definitiva na sobrancelha. Menino! Então, ela tem uma rentabilidade aí altíssima, entendeu? O gasto dela é zero. Ela pega ali um espacinho dentro de casa, bota uma maca, tá tudo certo, já deu, sabe? Entendi. Então, é mesmo trabalhar com esse... E você certifica ela através dos cursos, então? Isso, exato, exato. Que boa ideia, né? E ela se torna uma profissional. E ela vai ganhando também o empoderamento dela, né? E também a autoestima, né? Trabalhar com a autoestima da mulher. E essa acessibilidade, né? Há mulheres que estão em vulnerabilidade social. Porque, veja, uma mulher que mora no Conjunto Ceará, pra ela se destacar até uma aldeota pra fazer esse tipo de procedimento, na aldeota vai cobrar o triplo do valor do lado do Conjunto Ceará. Ela pagaria lá, né? Ela vai se deslocar, ela vai gastar mais. Mas, entende? Então, assim, pra ela fazer uma manutenção, pra ter que ficar indo ali, então não é viável. Então, eu vou conquistando ali o espaço. Já tem nome, já? Tem. Tem? Diz aí. Vamos seguir agora no Instagram aqui. Ah, já tá registrado. Não, não tem nada. Não tem nada montado. Mas já tá registrado. Vamos seguir a junta comercial. Na hora que abrir, a gente já fica sabendo. Já tá registrado, não tem nem perigo. Não, o Thiago disse que não é pra revelar, não. Cósmica, não. Não, mas que legal. E a tua ideia é tornar isso uma franquia, então? Sim. E pra vários estados, DC, ou você vai priorizar a primeira? Óbvio que eu vou priorizar aqui. Tá. E realmente a área ali, porque eu penso na minha família. Minha família é do Conjunto Ceará. Ah, que legal. Então, assim... Qual a etapa? Ixi, um, dois, três, três, três. Então, assim, tem uma família que mora ali na Rosalina, que é o complexo, né? Ali no... Do lado, meu parque, dois irmãos, entendeu? Ali é Conjunto Ceará, bom sucesso, né? Tem uma... Então, ali é a minha região, né? É a região da minha família. Por que não começar o meu negócio ali, no berço, entendeu? Onde eu cresci. E que domina e conhece, né? Exato. É isso. Pô, cara, assim... É o primeiro, é o primeiro. Não, e quem vai gostar disso, sabe quem vai? Quem vai gostar? Regina Cazé. Sabe por quê? Regina Cazé? É... Vou contar essa história que o amigo não sabe. Não sei, que história é essa, amigo? É... Já tive, né? Já tive meus momentos... É, ele é amigo de Regina Cazé. Já tive meus momentos de Globo, já. Não, é porque eu fiz consultoria pra Rede Globo um tempo aqui em Fortaleza. E aí... No programa... Eu fiz pro Central da Periferia, pro Brasil Total, né? Primeiro o Brasil Legal, depois o Central da Periferia, depois o Lan House. Certo. O Lan House era um programa sobre tecnologia e periferia e tal, não sei o quê. E você sabe onde é que ela foi gravar com os cosplayers de Fortaleza? Onde? Conjunto Ceará. Ela foi pra lá? Etapa 4. Era na quarta etapa? Em frente a um hospital grande que tem lá. Vixe, a quarta etapa é gente demais ali, é lotada. Com os cosplayers de lá, a galera do Conjunto Ceará aqui, sem grana, mas com criatividade, montava aquelas roupas de personagens japoneses, né? Ah, tipo... Tipo o quê? Ah, eu não me lembro dos... Mas, cara, eu sei que é o seguinte, eu sei que um dia, uma segunda-feira, eu estava no Conjunto Ceará, etapa 4, em frente ao hospital e veio Regina Cazé, toda a Globo lá filmando, veio Regina Cazé andando na rua com os cosplayers já montados. Então, aquele monte de personagem de coisa japonês, de mangá, de... E a Regina Cazé no meio, eu falei, cara, foi a cena mais surreal da minha vida. Cara, eu estou no Conjunto Ceará, Fortaleza, Periferia, com Regina Cazé e um monte de gente fantasiada, numa segunda-feira, quatro horas da tarde. Que loucura isso. E era uma menina... O foco era uma menina que é... Ah, não me lembro o nome dela, mas que era uma exímia costureira que fazia as fantasias da galera, cara. E assim, os personagens mais... E estava a Regina Cazé, eu queria entrevistar ela e colocar ela para conversar com uma cosplayer famosa de São Paulo, uma japa, toda fashion, não sei o que, não sei o que. E foi tu que produziu? Eu era uma espécie de consultor local, né? A gente... Eles me ligavam e disseram, olha, a gente precisa de tal, 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 como é que faz? Aí eu era essa pessoa que fazia essa consultoria local para a Globo, né? Era aquele núcleo Regina Cazé, Guel Arraes, Hermano Viana... Aí tinha... A diretora era a Patrícia... Era o Trend Hunter. O curador de tendências. É, eu era o Trend Hunter. Gostei desse aí, eu era o Trend Hunter. Trend Hunter. Central da periferia também. E o Brasil Legal. O Brasil Legal eu cheguei... Apresentou. Apresentou o Brasil Legal? Muito certo, não. Eu não lembro disso, não. do que estava no CV do amigo. Não, isso não foi muito legal. Eu não coloquei no meu CV, mas não foi muito legal a minha apresentação, não. Tá só cortando. Eu fui um péssimo apresentador. Tá só me cortando a produção aqui. Não pode falar. Pode não falar, não? Pode falar isso, não? Não, o convidado é Carlinhos. Não, sim. Eu estava só ilustrando que a Regina Cazé vai gostar muito disso. É. Porque a Regina Cazé gosta. Não, eu já estava pedindo. Eu já ia pedir para a Carlinhos te fazer uma pergunta. Maravilhoso. Cara, a ideia dela é maravilhosa. Mas a Kerline tem. Peraí, eu gosto. Ela tem, vamos dizer assim, essa preocupação. Porque aqui na página dela do Insta, tem aqui marcado o Instituto Povo do Mar. Ah, sim. Ah, o pessoal do Povo do Mar é ótimo. Eu sou madrinha no IPOM. Ah, madrinha do Povo do Mar? Sim. A galera do Povo do Mar é massa. É como se fosse uma embaixadora. E da Bete também, viu? Que patrocina os nossos times, né? Não é da Bete a posse aqui, né? Aham. É aqui, a Bete aqui, ó. Aqui é Bete. A Bete, né? Elisabeth? Aqui, aqui. Ah, Bete, tá. Que patrocina o Fluminense, patrocina o Atlético. Não é a Bete? Ah, é a Betano? Não, é a Betano. Ah, é a Betano, né? A Betano. Não, não. Não, concorrente não. Eu falo... Corta. Corta, corta, corta. Edita, 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 edita. Ela não pode sair do lado de uma palavra que é... Não, ela não pode. É, corta. Mas o Povo do Mar, não. O Povo do Mar é ótimo. O IPOM, meu relacionamento com o IPOM é assim... É um encontro de almas, né? Primeiro... O quê? Tá, calou. Ah, tá. É um encontro de... É que eu falo muito. Gente, eu falo demais. Não, não. Meu Deus, vai... Quatro horas aqui, eu só falando direto. Não, não é podcast. Misericórdia, esses cortes vão ser... Como eu cresci, né? Porque a minha mãe ia me deixar ali na Praia do Futuro pra eu aprender a surfar. Eu tinha 13 anos, né? Então, eu cresci ali na PF, né? Na Praia do Futuro, que é onde o IPOM é. Então, meu relacionamento ali com aquela área é muito forte. É muito forte. Todo mundo me conhece ali. E tem um negócio muito engraçado, que acho que eu tinha uns 14 pra 15 anos nessa época. A esposa do meu ex-professor, né? Que já foi meu professor um dia de surf. Ela trabalhava lá em casa, né? Minha mãe deu a oportunidade. Falei, vamos lá, vamos trabalhar lá em casa. Tá sem trabalho? Vamos. E aí, a minha mãe, nos finais de semana, me deixava lá na favela. Lá onde esse meu professor morava. Que era ali próximo do IPOM. E eu passava o dia todo por ali. O dia todo. Sofã do tal. Muito, 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 muito legal. Então, aquelas crianças ali, hoje, o quê? O IPOM tem... Beneficia mais ou menos umas 500, um pouco mais de 500 crianças. E é muito importante que a gente esteja ali dando um apoio. Às vezes, é só a presença. Às vezes, só querem a sua presença. Não é um preço de dinheiro, não. É só brincar com eles ali um pouquinho, entendeu? Você tem consciência que você virou uma referência para meninas e meninos e meninas? Tem? Ai, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tinha vergonha de falar, sabe? Às vezes, isso. Mas hoje, eu falo com muita alegria, sabe? Ah, eu sou modesta, mas, poxa, caramba. Eu sei que sim, sabe? Eu sei que muitas se espelham em mim, né? E vem meu crescimento. E vem que é importante sim acreditar nos sonhos e estudar, né? E correr atrás e fazer as coisas direito. Sabe? Fazer as coisas, batalhar. E, para mim, é muito importante isso. Ser uma referência, assim, é muito importante. Você tem algum sonho de longo prazo? Assim, ah, eu quero... Lá na frente, eu quero que seja assim. Ai, eu até falei isso esses dias. Eu quero... Como é? Ô, gente, eu só trabalho com gente boa, né? Os meus amigos são ótimos. Não, os meus sonhos, né? Na verdade, é realmente lançar a franquia, né? E empoderar mulheres, né? Porque minha mãe, para mim, é a minha maior referência, né? Eu cresci, meus pais se separaram, tinham dois anos de idade. Minha mãe cuidou de mim e do meu irmão sozinha. Então, o que ela mais me ensinou foi ser de uma mulher guerreira. Corra atrás, entendeu? Sem depender de ninguém. Então, estude, vá correr atrás, vá trabalhar. Então, para mim, trabalhar com empoderamento feminino é o meu propósito de vida. Tá em você, né? Tá em mim, tá em mim. É como se eu validasse tudo que minha mãe fez, assim, por mim, sabe? Então, para mim, expandir esse negócio vai ser a minha meta de vida, sim, agora. Futuramente, né? Bem futuramente, assim. Bem futuramente, quando eu tiver, assim, uma grana boa... Eu já falei que eu quero fazer um retiro espiritual aí pelas índias, sei lá, por onde. Porque aí já eu puxo já a parte do meu pai, sabe? Que já é mais espiritualizado, que abdica do material, né? Em prol do autoconhecimento, do lado espiritual. Que eu vejo que isso falta muito. Principalmente no meu meio. A gente visa muito o material, visa muito o que dá certo. A concentração toda nos negócios. O que dá certo, o que vai, o que vingue. Às vezes a gente esquece, né? De coisas mais importantes. Então, essas coisas... E ajudar, obviamente, a minha família, né? Como um todo. A família é uma família toda mesmo. A família toda. Todo mundo. Então, assim, o que a gente entende como família, o quê? Nossa família, né? Pai, mãe, né? Os irmãos que a gente tem, né? A família mesmo. Os tios, as tias. O povo todo, né? Agora, importante que você está falando, cara, é o negócio do equilíbrio, né? Porque, inclusive, tem a parte física, né? Você precisa da parte física também, né? Cuidar do teu corpo, né? Para poder ter equilíbrio mesmo nas três frentes, né? A parte espiritual, a parte física, a parte emocional. E aí, tudo flui, né? Inclusive, o trabalho, né? O que você precisa fazer. É, a parte física... A gente está devendo na parte física, na parte espiritual e na parte também empresarial. Na verdade, a gente está zerado. É, tem que começar aqui a partir de agora. Mas é importante, cara, porque tudo conta, né? É impressionante. Mas, assim, falando sério agora, da parte física, por exemplo, a gente não bate 80 anos se a gente não começar a cuidar agora. Não, cara, não fala isso, não. Não, não. É a realidade. Como é que... E aí? Sim, mas e aí? E aí? E bota logo uma fritura dessa maravilhosa aqui. Se você, 90% do seu tempo, se cuida, isso aqui não é nada. Você pode comer isso aqui. Fazer uma parceria com a academia, cara. Bora? É. É, manda uma saladinha no próximo, cara. Não, aí eu não como. E o suco de frutas, né? Suco de frutas. Pra nisso, me dá um refrigerante aí, cara. Certo. Qualquer coisa, eu já estou... Tá pra perceber? Tem vinho mesmo? Tem vinho. Tem. Tu quer um vinhozinho? O que que é? Não, tá sujo, tá suja. Você sujou minha... Isso aí era água aqui, cara. Isso aí era café, isso aqui é água. É, mas você sujou minha caneca, não? Aí tem café e aqui tem água, cara. Não, aqui era o café. Não, era café. Aí ali era água, me dá esse da água. Não, é café também. Mas por que a mãe fica tomando café? Eu não sei, eu não entendi isso aqui. Eu não entendi. A gente só tem cinco caneca, aí tu fica sujando as cinco. Eu sujei duas. Não. É, mas vai lavar, viu? Aqui o convidado lava depois do episódio. Não, tá bom. Esse é uma novidade no nosso podcast. Não, tá bom. Eu adoro isso aí. Já gostei mais, hein? É, isso aqui é ótimo. É uma maravilha. Eu tenho que me libertar desse negócio. Isso aqui com gingelo. Ah, hum. Alexandre, eu acho que tá na hora, viu? Tá na hora? Rapaz, diga-se não. É sério? Pode ir? Pode ir. Então vamos a este espetacular quadro no nosso podcast, que se chama Momentos Ufológicos da Ufologia. Ah, eu pensei que ia desligar a luz, ia parecer um ET. Aconteceu nada. Não, não, não. Certo. Posso ir? Ah, deixa eu pegar, né? Só que a permissão pra pegar aqui meu novo celular, entendeu? Porque eu não anotei aqui no... Ah, não anotou. Cara, esse caso aqui é um dos casos mais antigos. Da humanidade. Ah, aliás, primeiro perguntar aqui pra Kerline, que eu sei que ela... A gente já sabe que ela tem... Ela não, mas a mãe dela tem uma história relacionada à ufologia, não é verdade? Ai, gente, que xadá, né? Que xadá. Que xadá é roots, né? E tem gente no mundo todo que vem pra que xadá, não é? Eu tô errada, vocês entendem mais nesse assunto, não é? Não, é certíssimo, é isso mesmo. Não é um polo, né? Eu, particularmente, já fui várias vezes lá, mas eu nunca vi nada. Você nunca viu nada? Nunca vi nada. Mas a sua mãe... Mas a minha mãe... Conte, conte. A minha mãe diz que várias vezes que ela sentava lá na terra, ela via várias coisas no céu, e que uma vez ela sentiu... Ela não lembrava de nada. Ela meio que, tipo, sumiu, né? Como se ela tivesse sumido. Deu um apagão nela. Deu um apagão, exato. E ela não lembrava de nada depois. Que isso, mãe. Diz ela que acha, que sente que foi abduzida. Mas ela tava em casa? Ela tava em casa. Mas ela tinha quantos anos? Não, e era criança, né? Ela era criança. Mas ela tem alguma memória, assim, com aliens? Ixi, aí eu acho... Ela nunca falou, não. Aí eu acho que ela não tem a memória com aliens, não. Mas o que ela sente é que... Vamos ligar pra ela. Ela teve uma experiência. Vamos ligar pra mãe? Deixa eu só entender, Kerlina. Ela tava em casa. Ela tava em casa. Tava em casa. Ela dormiu? Vendo o céu. Ah, ela tava olhando pro céu e viu um movimento. Exato, exato. E aí, ela disse que depois teve um... Tem um lapso aí de memória, né? Gap. Exato. E depois ela... No mesmo lugar e não lembra de nada. Tipo, vale, meu Deus, o que foi que aconteceu? Tipo, como se tivesse... Um lapso. É. Um lapso de tempo. Isso. Isso. Como se tivesse um intervalozinho, assim, de tempo. Por favor, vamos ligar pra mãe de Kerlina. A gente tem que chamar a mãe da Kerlina. Liga pro da assessoria. Ih, rapaz. Será que a gente consegue colocar o áudio da mãe da Kerlina? Não sei. Consegue, produção? Rapaz, essa produção aqui. Rapaz, o pessoal é desenrolado. Desenrolado. Eu não sei como é que a gente achou esse pessoal. Mas é... Foi o quê? Foi no LinkedIn? Quando é que abre a primeira Kerlina Beauty? É pra ser até... É pra ser nesse semestre, né? Nesse semestre? Mas tá na fase de... Vou entrar na fase agora de... Como é que eu falo, gente? De achar o lugar? Não, não, não. O ponto já tem. Já tem. É de arquitetura mesmo, sabe? Ah, projeto, né? É. De reprojetar e tudo mais. É muito legal. Reformar. Pronto. Ah, tá. Ah, você já tá no ponto, então. Já tem um ponto? Ah, já tem, já tem. Ah, tá lá na frente. Já tem. Na verdade, sou eu e a minha sócia. A minha sócia entra com a mão de obra, que ela é a profissional, né? Eu tô entrando com a parte toda de marketing, né? De mídia, de... Comunicação. Exato. De propósito, né? Ela, o propósito dela, né? Além de profissionalizar outras mulheres, né? E vender também a beleza. O meu também é esse, mas não com a mão de obra, porque, na verdade, eu não sou a profissional, né? Sim, claro. Pô, mas é... Então, ela vai fazer essa gestão aí do know-how, né? E eu vou fazer a outra parte. A produção me avisou aqui que vai já ligando aqui. Aconteceu... Para a mãe da Kervine? Eu vou contar o caso de Antônio... De Antônio Vilas Boas. Esse caso, cara, aconteceu nos anos 50, né? É um caso muito antigo. Esse aqui é o Antônio? Esse é o Antônio Vilas Boas. Esse que tá sendo examinado? Exatamente. Aconteceu... Na verdade, é o seguinte. Ele aconteceu no dia 16 de outubro, mas ele já... Vixe, no dia da eleição... Ele era um fazendeiro de Minas. Certo. Já vim recebendo... Conselhos. Não, não, não. Ele já... Recebendo pix. Não, cara, já tinha... Recebendo o que é patrão. Eu posso falar? Ele já tava presenciando avistamentos. Ah, ele já tava vindo coisa. Avistamentos, exatamente. Certo. Posso falar? Pode. Avistamentos. Mas a abdução dele se deu no dia 16 de outubro. Ele estava... Era mais ou menos uma hora, uma hora e meia da manhã, uma e meia da manhã. Madrugada. Certo. Ele tava fazendo o quê? Ele estava arando a terra com o trator. Macho, isso é hora de arar a terra? Uma e meia da manhã. É porque o amigo nunca trabalhou na roça, mas na roça se planta à noite, cara. Certo. Entendeu? E aí, assim, ele estava arando a terra com o trator quando ele viu uma luz passar por cima da cabeça dele. Certo? Certo. Essa luz passou por cima da cabeça dele, se postou à frente dele. Ficou na frente dele? Ficou na frente dele, certo? Pera aí, pera aí, produção. Segura aí esse negócio aí. Ficou à frente dele. Tá. De lá, dessa nave, né, dessa luz, saíram alguns ufonautas, alguns aliens. Saíram da nave? Da nave. Ele tentou correr, tentou ligar o trator e correr, mas não conseguiu. Pega nunca. Os aliens pegaram ele. Ele ainda tentou brigar com os aliens. Saí no Tabef mesmo, assim? Saí no Tabef com os aliens, mas não deu certo. Não conseguiu. Os aliens pegaram ele. Era a base de quanto, assim, só pra saber? Era uns... Ah, eu não sei quantos, cara. E levaram ele pra nave. Bota o desenho aí, produção. O desenho. Tem um desenho da nave? Não, não, o outro. Não, o outro. Tem um outro aí. Esse aí. Esse aí é da Marvel, meu irmão. Não, levaram ele pra nave e dentro da nave... A mãe da Kerim tá no telefone? A mãe da Kerim tá na linha? Peraí, peraí. Então dá um stop aí, que eu já já... Para tudo aí. Para tudo. Porque eu preciso falar com a mãe da Kerim. Mãe! Alô, mãe? Oi. Oi, mãe, tudo bem? A senhora tá aqui, viu? Ao vivo aqui, no Viva Voz, com o pessoal do podcast. Do Agora Pode. Eu não quero nem saber, porque vocês me mandam... Toda vida que você vai pra esses podcasts, que eles ligam pra mim, eu já sei que eles vão me colocar em maus lençóis. Que isso, minha tia? Pelo amor de Deus. Xa, mãe da Kerim. Rapaz. Toda vida é esse negócio. É não, meu amor. Vai vir foguete. Não é não, meu amor. Eu só quero saber o seguinte. A senhora é de Quixadá, não é? Tô de Quixadá, mas lá pra frente. Lá no Jatobá, meu filho. No Jatobá. Jatobá. É o Jatobá mesmo, que a gente quer saber. Exatamente. A senhora já viu ET? Já viu UFO, nave espacial? Já sim. Meu filho, eu não só vi. Como eu fui... Eu já fui abduzida. Que isso! Como é que foi isso? Ah, isso aí. E me chamaram até de louca. Ninguém se lembra disso, mas eu me lembro. Não, mas aqui pode contar. Era assim mesmo? Como eu tô te contando? Mas contou nada. Lá no Jatobá, eu saí de lá, eu tinha seis anos. Ia completar sete. Certo. Eu acho até que hoje, eu fico assim pensando, eu acho que meus pais me deram pra outra família, porque eles diziam assim, essa é a única filha que eu tenho que é louca, que até disse que viu ET, na época a gente não dizia que era ET, né? Era outro nome. Ela dizia que era o quê? Eu nem me lembro. Eram uns bichos aí que vinham pegar as crianças que eram danadas. E como eu era muito danada... Ah, você é o véu do saco. Então, os pais faziam medo das crianças. Aí lá não tinha luz, não tinha energia no meu sertão, né? Certo, certo. E aí, nas noites de lua cheia, a minha mãe ia ler pros filhos. A gente ia tudo pro terreiro. E ela ia ler pra gente. Pegava livros de poesia e ia declamar. E eu sempre fui muito danada, né? E um dia, eu vi um negócio passando no céu. Eu achava que era um avião, mas eu não sabia nem o que era avião. Hoje, eu achava que era avião, né? Então, assim... Aí, o que é que a senhora sentiu? Porque a senhora tinha... A senhora me contou... Não. O que é que a senhora sentiu? Medo. Era como se eu tivesse sendo sugada, assim, sabe? Pegada, assim, por alguém que tivesse... Sabe quando os pais... Mas a senhora disse que não perdeu a memória? Ou eu tô equivocada? Sim, perdi. Mas aí, hoje, assim... Não sei por quanto tempo. Quando... Porque, assim, os tempos são diferentes, né? Como se fosse, assim... Passei quatro horas meio que desaparecida. E quando eu voltava, não me lembrava de nada. Mas depois, eu fui me lembrando das coisas, entendeu? Foi mais ou menos assim. Porque, assim... Hoje, eu nem me lembro mais exatamente como foi. Mas eu fiquei sem memória. Fiquei mesmo. E... Não lembrava de nada. Mas eu me lembro que eles diziam que foi mais ou menos umas quatro horas que eu fiquei. Sem lembrar de nada e desaparecida. E na casa tinha bananeiras. Esse sítiozinho que tem fruta, essas coisinhas, né? Eles achavam até que eu tinha corrido. Que a gente tinha mania, assim... Quando os pais da gente iam bater na gente, a gente corria pra essas bananeiras pra ele não pegar a gente, né? Certo. Aí, eles achavam que eu tinha ido pra lá. Foi todo mundo dormir. E cadê a cocina que não apareceu? Caramba! Quando eu vim aparecer, já tava todo mundo dormindo. A sorte é que a janela do quarto que eu dormia, que era o quarto da minha mãe, era baixinha. E minha mãe deixava sempre aberta. E aí, eu subi pela janela. Isso já era... Mas aí, assim... De noitão. De noite. Mas eu não tenho noção de hora, porque... Sabe como é, né? Eu e a gente não tinha relógio, não tinha energia, não tinha nada. E minha mãe acordou e disse... Onde era que você tava? Já faz muito tempo, faz bem umas quatro horas que você sumiu. E eu não sabia nem quem era a minha mãe. Caramba! Depois de um bom tempo, foi que ela... Cocina, cocina. Ela me deu umas lapadas, sabe? Aí, um instante de memória voltou, né? Não, demorou. Ah, demorou. E meus irmãos, ninguém lembra disso. Só tem uma irmã que morreu que lembra dessa história. Ela que lembra de tudo lá do sertão. E ela lembrava disso. Mas ela nunca acreditou que foi esse negócio, entendeu? Eu sou hoje de adulta, que eu sempre gostei disso, comecei a pesquisar. Aí eu disse, eu fui abduzida. Olha, rapaz. E eu fiz um negócio que se chama regressão. Você fez? E na regressão, fiz sim, lógico. E o que que deu? Fiz regressão, fiz... Aí foi, eles disseram, que eu tinha sido abduzida. E eu tinha viajado para dois planetas diferentes. E... E eu tinha passado anos lá. Mas para a... O tempo da Terra não durou mais do que quatro horas. E quais foram os planetas? Eles disseram? Ah, não lembro, não. Eles disseram, mas não lembro. Não lembro. Dona Cossina, essa história está melhor do que a do... Mas vem cá, mas a senhora não se recorda... A senhora foi uma hipnose que a senhora fez? Eu fiz hipnose. Mas a senhora não se lembra da cara deles, não? Me lembro. Como era? A senhora lembra da cara. Lógico que eu lembro. Eu me lembro tanto que eu... Até hoje, gente, eu acho que assim... Essa história de terapia holística, essas coisas todas que eu curto... Registro acássico, já fiz registro acássico. Eu já... A minha vida toda eu fazia... Agora eu não faço mais. É... Você sai do seu corpo, roda a sala, o seu espírito viaja para vários lugares e você vê o seu corpo, o espírito saindo do seu corpo... Vixe, Rosa Cruz, essas coisas tudinhas a gente já fez. Aí eu fiquei com essas paradas todas. Hoje eu não consigo mais fazer isso, porque assim, você tem que manter toda uma energia espiritual, toda uma coisa para conseguir isso, né? É, para a gente não dar mais nada. Ah, e hoje eu não faço, mas hoje assim, eu vivo pedindo os ETs para me levar de novo. Dona Cossilha... Mãe, da próxima vez, você pede para me levar também? Ah, não é assim, não. Não, leva o Kirlina, que ela está cheio de coisa para fazer. Dona Cossilha, olha só, já está convidada para vir aqui falar sobre isso. Que história maravilhosa. Mas assim, um retrato falado assim, se pudesse fazer rapidamente. Você lembra do rosto dele? Olha, na verdade, tudo isso que falam de... E os ETs não eram os meus ETs que eu conheci. Que você conheceu, né? Os meus ETs que eu conheci se chama Um Hoje, que hoje eu já conheço. Hoje já tem mais, que se chama... Grey. Ai, Jesus, como é o nome? Grey. Não, não é Grey, não. Não, eu sei, eu sei, é os... Ai, meu Deus. Acho que está a Charana. Não, é o... Nada disso, cara. Não, cara, são os nórdicos. Eu sou a minha sonha de relance, de repente eu perco totalmente... São os nórdicos. Os nórdicos. Nada disso. Eles são bem altos... Reptilianos. Não precisa... White tall. E reptilianos, eles são bonitos. É white tall, não? Eles têm olhos muito claros. São altos, magros, são bonitos. São os nórdicos. Eles não se tocam. A comunicação dele é tudo através do olhar. Eu me lembro muito bem. E hoje, eu já sei quem eles são, porque nas terapias holísticas, eles trabalham muito, são ETs de quinta dimensão. Quinta dimensão. Entendeu? Ah, são... São de quinta dimensão. Eu sei, são os... Mas eu vou procurar ali, que eu tenho os arquivos, como é o nome dele. É porque eu, no momento, eu esqueci mim, mas se eu der um... São os pleidianos, não? Eu? Como é o nome? Pleidianos. Não, não é o outro, Ivan. Ah, foi? Pleidianos, das Pleiades. Pleidianos, pronto. É, eu conheço. Exatamente. Eu conheço. Ah, foi a Bíblia também? Não, não, mas é... Eu só vi saber que era pleidianos, porque agora tá muito comum, né? Mas eles são muito... É muito comum os pleidianos. São muito comuns. Ah, um dia desse, eu tava ali na coisa... Não, eles vivem no Benfica. Não era aqueles ETs da cabeçona, tô olhando o que as pessoas falam. No Benfica? Não, são os pleidianos. No Benfica, eu me lembro. Não, não, Cossina. Olha, eu acredito na senhora, eu conheço os pleidianos, quer dizer, eu não conheço pessoalmente, mas... Só pelo WhatsApp. Eu conheço a história dos pleidianos, eles são das Pleiades. Ah, das Pleiades. Meu pai, depois que eu voltei, eu aprendi a ler sozinha, e meu pai dizia que eu era mentira, que eu não sabia ler, né? Caramba! E eu dizia, mas eu ficava também atrás das portas, ouvindo os meus irmãos, que assim, meu pai não botava os meus irmãos pra estudar nas escolas. Ele levava a professora até o lugar. Ah, entendi. Toda noite ele pegava na cidade e levava, e aí tinha a hora. E eu gostava muito, achava interessante, e eu ficava atrás das portas, ouvindo... A aula, né? A aula. E eu, a vida toda eu achei que eu tinha aprendido a ler ouvindo. E em uma dessas minhas, dos meus registros a casco, eles diziam que não, que eu não aprendi a ler assim. Foram os pleidianos que me ensinaram a ler quando eu fui abduzida. Por isso que eu voltei a ler, porque assim, ele só mandava, a gente só começava a estudar com 10 anos, e eu com 6 aprendi a ler sozinha. Que isso, mano. E eu li só que creditou, porque ele pegou um livro do meu irmão e disse assim, pois leia aqui pra mim. Aí eu li, ele disse, você decorou, leia o outro. Eu li, ele disse, você decorou, tive que ler assim umas 10 páginas. Leu uns 20 livros pra ele lá. Rapaz, que história. Dona Cossina, quando é que a senhora pode vir aqui? A minha vida tem uma história que Deus duvida e que a metade da minha família não sabe. Assim, eu duvido, mas ainda... Porque tudo quanto diz que é mentira. Olha aí, a Kerline aqui tá louca aqui, nem ela sabia dessas histórias. Ainda bem que bateu com tudo que eu falei, que eu não passei por mentirosa aqui. Eu não acredito, então eu não vou contar, né? Eu vou passar por mentirosa. Eu acredito totalmente, eu acredito totalmente. A gente pode pegar seu WhatsApp com a Kerline. Mas até hoje os bichinhos espiritinhos vêm me visitar na minha casa, de vez em quando. Ah, e como é essa visita? Ah, vem Maria Misericórdia. Hoje eu não volto pra tua casa não, viu? E como é a visita, Dona Cossina? Oi? Como é a visita? É de boa? Eu falo até hoje, mas já não é mais tão frequente. Já foi mais com mais frequência, né? Mas assim, é mentalmente, como é que é? Antigamente era muito frequente, inclusive, alguns deles mexeram até com o meu atual marido e o meu marido. Mexeram como? Mexeram como? Mas deram em cima? Mexeram, não, mexeram com ele. Tipo assim, ele ouvia a minha conversação com ele, né? E ele acordava de madrugada e escutava eu falando e ele, no outro dia, eu não lembrava de nada do que eu tinha conversado e ele dizia, você passou a noite conversando com a pessoa que era assim, que o nome era esse, vocês conversaram sobre isso e aquilo. Chega a cachorra lá. Aí no dia seguinte eu te esquecia. Meninos, mas aí era um espírito, né? Não é ET? É espírito. Tá cortando, eu não tô ouvindo. Aí é espírito, não é ET? Eu não, é uma mistura de tudo, né? Não. Menina, não, Gocina. Por isso que a gente separou. Quem é que vai ficar no negócio desse? Dia sim, dia não. Não, Gocina, olha. Ei, mãe, são quantos irmãos, hein? 14 ou é 15? Eu falei 15 aqui. 14 irmãos, são 14. 14. Só que dois já desencarnaram, já morreram. Obrigada, minha filha. Não, Gocina, muito obrigado pelo seu depoimento. Foi melhor do que esse caso aqui, que eu nem contei aqui. Mãe, a senhora falou melhor do que eu em três horas de podcast. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito engrandecedor aqui no Agorapode. Só me metem enroscada. Palmas, palmas. Palmas! Uhul! Yeah! Rapaz, eu vou nem falar mais de casa. Esquece aí. Esquece esse negócio aí. Beijo, mãe. Esquece esse negócio aí. Depois fala assim. Eu tô impressionado com a... Rapaz, sua mãe... Ainda bem que eu não passei por mentirosa aqui, viu? Rapaz, sua mãe, sua mãe... Caramba, que loucura, cara. Ainda tá contando a história aí. Ainda tá falando... Menino... Sua mãe é sensacional. Rapaz, mas é sério, a gente pode entrar em contato com ela? Você autoriza a gente? A gente vai ter um papo com ela? Ver se ela pode vir aqui? Rapaz, é... Rapaz, esqueceu de que chá dá, né? Tô falando... Rapaz, a gente precisa de que chá dá, cara. Vá só, depois dessa aí. Não, tem que... Como é o nome lá da localidade dela? Jatobá. Jatobá. Já decorei que é pra não pisar lá. Não, vamos pra Jatobá. Vamos, vamos pra Jatobá. Jatobá. Doido é quem vai. Querline, a gente tá indo agora... Não sei se o amigo vai querer encerrar, porque vai pagar a mico. Vai pagar a mico se quiser ir pra essa história aí. Não, não, não. Deixa isso falar. É bom que a gente economiza esse caso aí. Então, a gente quer agradecer, Querline, que a gente já tá batendo duas horas já de... De conversa aqui. E não falamos nem daquela pessoa. Que pessoa é essa? Uma pessoa. Ah, é? Não, não. Aquela pessoa, aquela... Não sabe aquele... Aquela pessoa, aquela... Aquela pessoa... Aquela pessoa. Ah, não sei. Não sei. Vem demais do tempo da Querline do que... Porque polêmica e corte a gente quer. Rapaz... É bom pra construir audiência, né? É. Mas a culpa não foi dela, a culpa foi da mulher, né? Que era difícil, né? Aquela moça ali. Difícil. Já se encontrou com ela? Deus me livre, nem quero. Mas teve um negócio com a irmã dela, não teve? Teve, teve. Na farofa, não foi? Eu tava com o Thiago. Tu tava com... Vixi! Como foi? Foi na farofa, não foi? Foi. A gente tava curtindo... Curtindo o show da Ivete, muito lindas. De boa. E ela chegou querendo... A irmã da... A irmã da... A irmã dela chegou falando... Me chamando de... De um negócio lá. Que isso! Figura pesada, né? Desnecessária, né? Na verdade, eu achei muito desnecessário, assim. É bem pesada. Bem pesada mesmo. Sabe aquela pessoa que você... Diz assim, ó... Essa daí... Eu não vou ser amiga nunca. Não tem evolução que deixe a gente ir, né? Porque tem as pessoas assim mesmo, né? E eu vou dizer... Eu sou muito de energia, sabe? Vocês viram aí minha mãe, né? É, né? Vocês viram aí de que eu sou filha. Então, eu... Quando não bate comigo... É porque tem coisa. Mas, gente... Um primeiro abraço que eu dei nela de... Oi, tudo bom? Prazer! Eu já... Eita... Já bateu aquele negócio, né? Eita, ficho... Eita, lasqueira. Tomara que seja só coisa da minha cabeça. De ter feito. No dia seguinte, o pau torou. No dia seguinte, já? No dia seguinte. Segundo dia de Fazenda, o Play Plus não tinha nem ligado. Pau torou. Eu fui a primeira pessoa a bater de frente com ela. Cara, pra tu ver, né? Esse tipo de experiência é muito louco, né? É muito louco, cara. E outra, era uma pessoa que eu admirava, tá? Era uma pessoa que eu admirava fora, né? Antes de conhecer... Não esperava. É completamente o oposto do que prega, né? Engraçado. Como tem pessoas que... Eu não tenho essa coragem de ser uma pessoa... Nas minhas redes sociais. Passar uma imagem pra quem me segue, pra quem gosta de mim. E na vida real, aqui no Tete a Tete, ser outra. Eu não tenho essa coragem. Eu morro de medo de ser, sei lá, desmascarada, alguma coisa assim. Já pensou? Ô, coisa feia. É você se passar por mentirosa. É, e a internet é meio assim, né? Porque... Eu vi uma frase uma vez, eu achei sensacional. Na internet, você tem que ser quente. Se você for morno, você é engolido. Então, você tem que ser você. Sim. Porque se você tenta forjar uma personalidade, não sei o que... E num programa como esse aí, pior ainda, né? Agora, a galera comenta que a fazenda é bem pesada, né? De você encarar. Sim. Muito. Tá comparando um reality com o outro, né? Sim. Fazendo comparativo, eu não entendo, na verdade, assim. Eu não sei se é porque a visibilidade da Globo é maior, se é mais imponente, as pessoas têm medo, né? De falar certas coisas. Eu não sei. Mas virou um estigma de que fazenda é polêmica pesada. E, de fato, é. De fato, é. Eu acho que essa minha edição foi a pior de todas as edições. Foi ridículo, assim, né? Nível de... Até de direitos humanos, né? A gente foi ameaçado lá dentro. Né? Ameaçado lá dentro e aqui fora. Ou seja, passou de nível de jogo, ó. Anos nus. Não existia mais jogo, entendeu? Ali não era mais questão de jogo. Ali era pessoal, entendeu? E era negócio pesado, entendeu? Que eu nunca vivi na vida. De ser ameaçada de todas as formas. Até física, entendeu? De tá aqui, há um palmo, um murro. Eu recebi um murro, um palmo aqui. Eu vi aqui. Como assim, gente? A segunda maior emissora do país. Eu tô quase levando um murro na minha cara. É isso mesmo, produção? Que tá acontecendo? Então, assim... Agioterapia, né? Filho, pelo amor de Deus, vai ter dedo podre pra reality, assim, longe. Você não pensa em fazer... As duas piores edições. Eu jurava que não, agora... Agora vai ser light, vou matar pau. Agora vai ser... Aí quase apanha a pau. Eu não vou passar tudo de novo que eu passei no Big Brother, porque eu sei que essa edição vai ser de boa. É. Segundo dia. O pau já tá... Por que você não faz umas coisas mais leves? De férias com ex... Não é. De férias com ex... Eu fui convidada também pro de férias com ex. Ah, foi? Misericórdia! Lá tem um ex que preste pra entrar no negócio, não? Brincadeira, brincadeira. Eu gosto de todos os meus ex. Sou amiga, tenho carinho. Não, de férias com ex... Qual é o princípio do de férias com ex, assim, pro convite? É, tu tem que levar o teu ex, né? É a putaria, né? Não, mas aí... É a grande... Aí tu tem dois... Se tu tiver dois ex, tem que escolher um... Não, na verdade, assim, na verdade, agora, antigamente, assim, era o raiz, né? O de férias com ex, raiz. Tinha que ser ex mesmo. Ah, agora não. Agora não, agora parece que pode ter sido só uma fézinha, ou só um beijinho, já é considerado ex. Não, e tem uns que... Eu acompanho, tem uns que se repetem, né? Tem uma menina que já foi em todos. Tem um cara, né, que já foi em todos, né? Ah, o cara fica participando? É, cara. Esse aí já bateu o recorde, já, de participação. Tem uma mulher também que... Um cara e uma mulher, estão em todos. Entendeu? Ah, é? Qual é o nome? E tem uma menina também do Rio, né? Tem uma menina do Rio. Sim. Agora, o No Limite, eu acho bacana. Eu acompanhei esse... No Limite? Eu acho No Limite... Eu não tinha coragem na prova da comida, não. Aquela prova da comida ali... Ah, só nem pra prova da comida. Comer aquela baratona lá... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu falei aqui, né, que eu tenho um dedo podre pra reality, mas eu tive a sorte de não ter engatado no No Limite, porque eu pedi pra entrar no No Limite. Tu pediu pra entrar? Pro Boninho. E aí? Aí, mas ia rolar? Aí, a gente fez reunião e tudo com eles, mas não sei. Eu falei aí, senhor, universo, tá contigo. Decide aí. Se for, vai ser. Mas eu pedi pro Boninho, ele falou silêncio. Ele me respondeu assim, silêncio. Aí, uma semana depois, tava fazendo reunião com ele, já tava tudo bem encaminhado, mas o universo ali deu um jeitinho de não dar certo, de não se encaminhar. Cara, No Limite... Quanto tempo de gravação No Limite, você sabe? É um mês, é um mês. É um mês. É um mês também que o pai sofreu, então. Mas é algo que eu gosto, né? Sofreu? É algo que... Eu acho que também. Descobriu agora, né? Eu acho que também. Mas ali, a questão do lifestyle, né? E de ser meu quintal de casa. Meu quintal de casa, natação, correr na areia. Os esses físicos, né? Sim, é muito eu, assim. Mas é algo que eu deveria até compartilhar mais nas minhas redes, e eu não compartilho tanto. As pessoas nem sabem, ah, tu surfa? Como assim? E, né, sou criada em quintal da Praia do Futuro. Importante. Pois é, e o surf agora vai voltar pra sua vida? Tu não tem mais tempo de água? Não é que volta, mas eu moro em São Paulo, mas... Ah, mas lá em São Paulo tem Maresilho. Sim, mas demora, né? Até chegar lá. É, melhor ir pra cá, né? Sim. Do que ir pra Maresilho. Eu confesso que é uma das coisas que eu mais sinto saudade. É o meu caranguejo nas quintas. E a praiazinha. E a praiazinha. E a praiazinha. Por que que tu não abre o caranguejo da Kerline lá em São Paulo? É mesmo. Arranja o... Arranja o... Entendi. Hã? Temos até um nome. Queranguejo. Quer... Queranguejo. Quer caranguejo. Arranja o empresário lá. Fala com o... Só fala com o Chico ali. Pronto. O Chico Caranguejo. Ele manda tudo de caminhão. Chega lá em três dias já. Sem nem matar o caranguejão. Olha o negócio aí. Olha aí, ó. Viu? Eita, meus agentes aqui. O primeiro caranguejo de São Paulo. Porque não tem, né? Do tipo aqui. É, não. Imagina que não tem. Se come aqui, não. Não, não tem. Tem? Não. Não tem, não. É, com aquele... Não tem. Não tem, não tem. Tem o perigo de ter. Pô, Kerline, foi massa te receber aqui. Ah, não. Acho que a gente já chegou aqui... A comida não acabou, então... É, a comida não acabou. E a gente quer muito que você tenha êxito aí na sua nova jornada como empresária. Conte com a gente, né? Agora, realmente, né? Esse campo mais do negócio físico, né? De ter unidades e tal, de administrar e tal. Sim. Que é um baita desafio, viu? A gente já teve bar. Muito. Se serve de alguma experiência, a gente já teve bar. Olha... A gente não tem mais, por razões óbvias. A gente não tem mais. É. Sim. Aí, é uma vida, assim, que todo dia é uma pedalada diferente, né, Gustavo? Todo dia é uma emoção diferente. É. É, é muito legal aprender. Não, é muito legal. É muito legal. Eu acho que tem uma... Te traz muitas... Muita dor de cabeça, mas te traz também uma... Uma dor de barriga. É muito grande, entendeu? Você aprende muito. Sim. Acho que, na verdade, o físico vai caminhar junto com o meu digital, né? Eu só vou estar dando um salto a mais, assim, na minha vida, né? De ter realmente um espaço, uma coisa que eu... Que faz parte da minha missão, né? Do meu propósito. Obrigada, obrigada. E a gente te deseja toda sorte. Amigo, amei, amei. Vocês, eu queria muito ter conhecido já vocês há muito tempo, essas vozes, né? Tão conhecidas, porque... Gente, que voz bonita, né? Gente, como eles são legais. Eu queria tanto conhecê-los. Tô, massa, Kirline. Tenha uma sintonia. Muito obrigada. Tá de parabéns, né? Vamos disparar o Agora Pode. Vamos. Vamos fazer esse bicho acontecer e decolar. É isso. Obrigada pelo convite. Obrigado, Márcia. A gente que agradece. Boa sorte. Se você achou massa esse episódio com a Kirline, já compartilha aí no seu grupo de WhatsApp. Manda aí pra todo mundo. Pede pra galera se inscrever no nosso canal. A gente agradece por fortalecer a firma. A gente volta com o próximo episódio, trazendo sempre uma pessoa massa pra gente ter um papo legal. Siga a gente nas redes sociais. O Instagram é arroba podeagorapode, TikTok podeagorapode, Facebook podeagorapode. E é isso. Nos acompanhe também no seu tocador de áudio preferido. Seja ele qual for. Spotify, Deezer. Spotify, Deezer. Tidal. Tem o Tidal? Tidal. 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 Não tem o Tidal? Tem, pô. Eu tenho uma coincidência que trabalha lá. Tem Apple Podcasts, Google Podcasts. Não sei se a gente tá nesse, mas se a gente tiver, a gente tá em algum. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Agora pode. Agora pode. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma